Sejam bem-vindos ao Pesando no Assunto, estamos começando mais um episódio e hoje teremos um convidado especial, ele, Lúcio Beltrão. Então iremos debater um pouco aqui sobre as regulamentações, como é que as questões econômicas, tudo que os estudantes e profissionais mais tanto incomodam nas redes sociais, querendo saber, querendo entender, querendo conhecer. Então primeiramente, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, por vir conversar com a gente, Lúcio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma oportunidade de a gente estar aqui falando da nossa profissão, do nosso conselho e tirar dúvidas de estudantes e profissionais de educação física, que muita gente confunde o papel do conselho, papel de sindicato, papel da associação. Então é importantíssimo a gente ter esse espaço para a gente estar cada vez mais tirando dúvidas, esclarecendo para que quanto mais gente estiver entendendo o papel de cada órgão, ele possa, de fato, colaborar e também cobrar. Tu pode começar diferenciando associação, sindicato. Eu sou leigo. Tá, vamos embora. Por favor, vamos lá. Conselho, os conselhos profissionais todos, eles são criados por lei federal. Então, medicina, enfermagem, todas as profissões regulamentadas são criadas por lei federal. Então, no Brasil, isso é uma diferença em relação ao exterior, existem os conselhos profissionais. É o Estado dizendo, ó, eu não consigo dar conta deste problema, vou, por lei, criar uma entidade. Aquela categoria, aqueles profissionais vão pagar para manter uma organização e essa organização vai fiscalizar o exercício profissional. ver se, por exemplo, quem está trabalhando com medicina, com engenharia, com educação física é, de fato, o engenheiro, o médico, o profissional de educação física. Então, os conselhos profissionais, eles são criados basicamente para defender a sociedade e garantir que nenhum leigo atue naquela profissão regulamentada. E ainda, os que são registrados, formados, atuem de maneira ética, seguindo o código de ética de cada profissão. Então, no nosso caso, educação física, a gente já teve caso de gente formada, registrada, que teve o seu registro caçado. A gente viu, não vou estar dando nomes aqui, mas de profissionais envolvidos com abuso, assédio sexual. Então, houve uma condenação e aquela pessoa teve o seu registro caçado. Então, ela não vai poder trabalhar mais com a educação física. Ela pode fazer um curso de nutrição, fisioterapia, medicina e vai poder exercer uma outra profissão. Mas a educação física, ela está banida. Então, é basicamente isso. Para sempre? Para sempre. Na verdade, existe também a discussão jurídica, que no Brasil não tem pena eterna e que ele poderia, depois, ser reabilitado e voltar a exercer a profissão. Mas, no caso que eu citei, a pessoa não está exercendo. Então, aí já começa o primeiro incômodo. As pessoas dizem, ó, eu pago o conselho, para o conselho prestar um serviço à sociedade, porque, e é natural, as pessoas querem pagar e ter uma contraprestação. Mas, por lei, é isso. Os conselhos são criados para defender a sociedade. Aí, o sindicato. O sindicato, aí sim, tem essa relação mais próxima. A pessoa paga ao sindicato e o sindicato defende direito, no caso, os direitos do trabalhador. Então, seja piso salarial, no nosso caso, questão de quadra coberta. E, claro, existem os sindicatos patronais. Então, os sindicatos, basicamente, eles atuam na defesa desses interesses, desses direitos trabalhistas. E as associações? A associação, basicamente, ela é criada para defender um interesse X, por exemplo. A gente pode criar aqui a Associação Pernambucana de Fisiologia, de Biomecânica. E a gente vai fazer encontros, congressos, workshops, no sentido de debater, discutir aquele determinado assunto que aquela associação foi criada. Então, basicamente, é isso. Então, a associação, ela é criada com estatuto. A gente cria aqui, se reúne, faz um estatuto, resiste em cartório, está feita a associação. O sindicato, ele precisa ir um pouco além, ele precisa da carta sindical, que essa carta sindical é tirada junto ao Ministério do Trabalho. E os conselhos, que aí, sim, são mais complexos, porque precisa de aprovação por lei. Então, Partido Poder Executivo, que, no caso, apresenta a República, e aprovação no Congresso Nacional, Câmaras de Deputados e Senado. Então, você vê aí que precisa de um rito bem maior, mais complexo. Então, basicamente, é isso. E os conselhos, também, você tem que pagar, você paga um tributo. O tributo é imposição, é um imposto. É imposto, você não tem o que discutir. É uma imposição, digamos assim. Então, a diferença, basicamente, é essa. Um é criado por lei, o outro carta sindical, o outro um estatuto, e os interesses também, cada um tem uma função diferente da outra. Agora, esses sindicatos e associações, eles também são fiscalizados, regulamentados a partir do CREF também, né? Não. Então, a gente pode, simplesmente, aqui, criar uma associação e resiste, vai, no caso da associação, resiste em cartório, está funcionando, não tem problema nenhum. Me diz, como é feita a fiscalização? Como é que funciona? E, quando encontrado alguma irregularidade, quais são os procedimentos? Logo de cara, já perde, é caçado o CREF, como tu falou. Como é feito isso? Tá. No nosso Código de Ética, existe a previsão lá de punição. Então, a pessoa, claro, pode ser absorvida. Chegando a denúncia ética, ela pode, claro, ser absorvida, pegar uma advertência, uma advertência verbal, uma advertência escrita, pagar uma multa, ter o seu registro suspenso por 30 dias, 60, 90, enfim. Em último caso, ter o seu registro caçado. Então, essas são as penalidades. Voltando à questão da denúncia. A gente trabalha fiscalizando todo tipo de local, escola, academia, parque, praça. Onde tiver atividade física, a gente pode e deve fiscalizar. Então, a gente vê hotel, resort, enfim. Onde tiver condomínio, atividade física, a gente vai lá e fiscaliza. A gente vai muito por denúncia. A gente recebe uma denúncia muito grande de todo o Estado. A gente faz uma triagem. A gente já pede, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, souber de alguma irregularidade, manda pra gente. Pode ser pro WhatsApp, e-mail, site. Quanto mais informação, melhor. Foto, vídeo, dia e horário da irregularidade, que acontece algumas vezes. A pessoa diz que na Academia X tem uma irregularidade. A gente vai lá na segunda-feira, mas aquele falso professor só está lá na terça e quinta-noite. A gente, às vezes, vai até na terça, mas vai na terça-tarde. Então, quanto mais informação a pessoa mandar, mais fácil da gente conseguir pegar aquela irregularidade. A gente também faz fiscalização online, perfis de redes sociais, e manda pra Polícia Civil, Ministério Público, pra que sejam tomados, sejam dados os encaminhamentos legais. Então, eventualmente, a gente pega uma irregularidade, seja uma pessoa que é formada, mas não tem um registro no CREF, ou não formado. A pena é a mesma. Então, não tem diferença se eu cursei, se eu tenho mestrado, doutorado, e não tenho registro, ou se eu não sou formado. A pena, a irregularidade, a contravenção penal, o crime, é o mesmo. Então, a partir disso, o CREF encaminha pra Polícia Civil. A Polícia Civil, naturalmente, apura, chama a pessoa, a pessoa tem o direito de se defender, pode, claro, ficar em silêncio, perante o delegado, e o delegado, a partir dali, ou arquiva, ou dá encaminhamento, no caso, o Juizado Especial Criminal, e a pessoa pode ser condenada, paga uma cesta básica, cinco cestas básicas, prestar um serviço comunitário, enfim. A pena, de fato, é uma pena baixa. O que a gente tem lutado é que, mesmo essa pena baixa, que haja andamento no processo. Eu estive no início do ano na reunião, com o pessoal da Polícia Civil aqui do Estado de Pernambuco, houve a troca do governo aqui do Estado, então, nova governadora, novo chefe de Polícia Civil, novo secretário de Defesa Social, para que a gente possa cobrar o andamento desses processos. Porque o que acontece muitas vezes, infelizmente, já teve casos em cidades A, B ou C, que a gente pega o cara uma, duas, três, cinco vezes, manda para a delegacia, e os delegados, de certa forma, são sinceros. Dizem, ó, a prioridade é homicídio, estupro, tráfico, esses crimes que a pena é bem maior, que tem uma repercussão social também maior. Mas a gente entende e tenta mostrar o tempo todo que um exercício mal orientado, mal prescrito, que por um leigo, por uma pessoa aqui, que, enfim, pode causar lesão, seja um risco à saúde, em último caso, inclusive risco de morte. Então a gente tenta conscientizar as autoridades para que deem também prioridade ao exercício ilegal da profissão. Vocês têm algum tipo de projeto, alguma coisa, para alterar justamente essa multa, esse processo, porque, assim, antes de eu fazer educação física, quando eu era do interior, eu via muito profissional, muito profissional, pessoas não formadas, que não estavam nem aí em fazer educação física, em se formar, lançava grupo de funcional, ganhava dois, três mil reais todo mês. Eu via o CREF batendo direto lá, porque tinha profissional que denunciava. Eles eram pegos em ação, pagavam essa multa, e no outro dia estava de novo lá, e para eles era mais fácil pagar uma feira básica, duas, três de multa todo mês, e continuar ganhando três mil do que parar de ficar ilegal. É, faz muito sentido isso que você está falando. Eu estou na presidência do Fórum dos Conselhos Profissionais de Saúde. Então, aqui em Pernambuco existe esse fórum, são 14 profissões regulamentadas, medicina, medicina veterinária, farmácia, enfim, todas as profissões de saúde. Eu estou à frente deste fórum. A gente, desde a eleição passada para deputado estadual, deputado federal, senador, a gente vem na luta, a gente fez uma carta compromisso, tanto no CREF quanto no fórum, para que os candidatos a governador, senador, deputado federal, enfim, defendessem a pauta, no caso do CREF da Educação Física, no caso do Fórum dos Conselhos de Saúde. Então, o que a gente precisa, pede, é que haja uma alteração no Código Penal. Primeiro, o Código Penal hoje, ele prevê a questão do exercício legal, basicamente, para a medicina, e a gente quer a inclusão de todas as profissões de saúde no Código Penal, inclusive com o endurecimento da pena, o aumento da pena, porque exatamente a gente entende que a impunidade, faz com que a pessoa, quando não é punida, ela se sente que pode fazer tudo. A gente precisa, de fato, combater a impunidade, que a pessoa, de fato, seja punida, sinta o peso do Estado e cumpra a penalidade. Então, a gente está nessa luta, pedindo que os deputados federais, senadores, alterem o Código Penal, para que a gente tenha uma pena mais dura, mas ainda não foi alterada. Então, em nutrição, fisioterapia, a pena, de fato, é muito baixa. Isso ajuda muito a propagar, porque o pessoal, justamente por ser baixa, continua, não é? Sim. Sobre isso, a gente até debateu esse assunto da regulamentação aqui. Eu sou um pouquinho mais af... Assim, é questão de ideias e ideias. Eu acredito que quanto maior a regulamentação, maior a barreira de entrada para você entrar. falasse que quando essa impunidade gera mais pessoas profissionais ruins entrando no mercado, mas também quando você pensa no interiorzão lá, meu pai é de Bodocó. Bodocó nunca teve faculdade, universidade. Você é professor de educação física, você tinha que fazer uma universidade. Não tem curso técnico de educação física? Não. Não tem curso técnico de educação física. Então, para você entrar, você tem que fazer um curso de quatro anos. É uma barreira muito grande de entrada para determinadas regiões do Brasil. Então, acho que deveria, para você ter uma regulamentação maior, assim, nesse nível de virar penal, você deveria estimular outros cursos. Eu sei que hoje já tem curso EAD, enfim, só que antigamente não tinha. Então, quanto maior, para mim, na minha opinião, quanto maior a regulamentação, maior a barreira de entrada. E aí, chega na questão de regulamentação, que aí a gente vai ver outros modelos que funcionam ou não. Eu queria saber de uma coisa. Quanto poder de regulamentação vocês têm dentro do CREF? Porque acho que tudo parte do... A maior parte parte do Congresso, de leis federais. Mas quanto parte de vocês? A gente tem o poder de normatizar, na verdade, até esqueci de falar, mas todos os conselhos profissionais, segundo o próprio Tribunal de Contas da União, a quem a gente presta conta, os conselhos profissionais, eles são criados basicamente com cinco funções. Primeiro, registrar. Então, todos os conselhos profissionais já existam, pessoas físicas e jurídicas. Segundo, julgar. São os julgamentos éticos que eu falei. Orientar. Isso que eu estou fazendo aqui hoje é também um serviço de orientação, de esclarecimento e triaduta. Fiscalizar. A gente fiscaliza a academia, enfim, todos os locais. E normatizar. Então, a gente tem o poder de normatizar através de resolução, portaria, só que esse poder não é ilimitado. Então, por exemplo, já houve CREF, por exemplo, que tentou regulamentar a questão de quantidade de aluno no salão. O judiciário disse, você não tem poder de regulamentar isso, você está se metendo na iniciativa privada, querendo... Então, você não tem poder para isso. Então, quem legislou, normatizou sobre essa relação, quantidade de aluno por professor, foi considerado ilegal pelo próprio poder judiciário. Então, a gente não tem poder de normatizar, mas mais questões internas. Vou dar alguns exemplos. Então, a questão de tênis. Tem academia que libera treinado de tênis, tem academia que não libera. De novo, a academia tem autonomia, taxa do personal. Tem academia que cobre, tem academia que não cobre. Então, a gente não consegue interferir nisso, porque, de novo, o judiciário já se manifestou exaustivamente sobre essas relações. A gente também recebeu uma denúncia agora de que, inclusive, foi um promotor, quer dizer, a profissional que denunciou, não sabia se o pai era promotor ou procurador. Isso foi dar aula no edifício, na Zona Norte do Recife, e estava com a aluna dela lá, uma senhora, e chegou o pai, um menino de 14, 15 anos aproximadamente, segundo ela, com um saco plástico no corpo, um agasalho por cima, e o menino estava gordinho, e o pai botou lá para correr meia hora na esteira e depois fazer mil abdominais. O quanto que o crefe poderia interferir? Eu digo, está no condomínio privado, o pai está com o filho, então, a denúncia teria que ser feita, talvez, até o próprio Ministério Público, que seria a pessoa. Então, assim, a gente precisa cada vez mais de espaços como esse, e que a gente, enquanto profissional de educação física, esteja na rádio, na televisão, conversando com o vizinho, com o tio, para que a informação seja disseminada, porque, infelizmente, ainda há muita desinformação. A gente, no interior, por exemplo, tem, aqui na região metropolitana, em algumas academias, não vou algumas, eu não gosto de generalizações, em algumas academias de bairro, a gente procurando anabolizante, querendo os atalhos. Hoje a gente vive um mundo de muito atalho, todo mundo quer, eu quero perder 10 quilos em um mês, eu quero, enfim, a gente tem um podcast no nosso crefe também, fomos o primeiro conselho profissional entre todas as pessoas no Brasil, a ter um podcast assim, em áudio e vídeo, e a gente coloca lá no nosso YouTube. Infelizmente, a visualização é muito baixa no YouTube, vídeo de uma hora. agora a gente bota as pílulas de 30 segundos, um minuto, bomba, 15 mil visualizações. Então, a pessoa quer aquela informação curta de 30 segundos, de um minuto, mas o conteúdo inteiro, não tem ainda... Qual o nome do podcast? É o Cref12PE, a gente chama Crefcast. É porque a gente conversa muito isso, principalmente na área da gente, a educação física, não se tem uma cultura de assistir podcast, é muito difícil. E por isso que quando a gente coloca alguma coisa mais curta, realmente dá mais views, porque o pessoal gosta de estar passando lá e ver coisa rápida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se tu fosse falando do que o Cref consegue fazer e tem coisa que já vem lá de cima, não seria papel do Cref também tentar buscar mudanças lá em cima? Porque a gente às vezes tem uma necessidade e aí o Cref não consegue. Tu falasse, por exemplo, da taxa de personal nas academias, só que já vem uma coisa lá de cima, não seria o Cref que tentaria brigar lá para tentar mudar isso ou é parte de outro órgão? Veja, existe essa discussão no Congresso Nacional, existe projeto de lei nesse sentido e alguns estados e municípios normatizaram isso. Então, Câmara de Vereadores em algumas cidades aprovaram, Assembleia Legislativa de alguns estados aprovaram, vou dar exemplo que hoje é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele era governador, Assembleia Legislativa do Estado dele, que é o Maranhão, aprovou uma lei sobre a taxa do personal, ele enquanto governador vetou a lei, que ele também é juiz federal e tal, ele vetou a lei dizendo que a lei era inconstitucional, voltou para a Assembleia Legislativa, a Assembleia derrubou o veto do governador e aprovou a lei. As academias foram para o judiciário, e o judiciário entendeu que a lei era inconstitucional. Então, vetou. Então, a lei não demorou, ficou valendo uns 20 dias. Então, há esse questionamento, dizendo, o Estado não pode se meter na relação, no tipo de negócio. Tem academia que tem um negócio, por exemplo, as low cost, que o preço é menor, ela também oferta um pouco menos de serviço, é menos professor. E o consumidor, o cliente, que não está satisfeito com esse tipo de modelo, ele tem outros tipos. Academias são mais caras, tem mais professor, menos aluno. Então, o Estado entende que não cabe, o judiciário entende que não cabe ao Estado estar regulando todo esse tipo de questão sobre taxa do personal. O professor, ele pode montar a academia dele, ele pode dar aula, tem academias que não cobram. Aqui em Pernambuco, mais de 90% das academias não cobram taxa de personal. Agora, de fato, as academias que cobram, são academias mais bem equipadas. E, de fato, às vezes, o profissional não quer estar dando aula na academia de bairro que não tem uma estrutura tão grande e que não cobra. Então, o próprio Estado dizendo, vocês não podem, a gente não pode se meter nisso, nesse tipo de relação, nesse tipo de negócio. O CREF, além de fiscalizar o profissional, ele fiscaliza também as academias. o processo é o mesmo, de atuação, de ver o que está irregular, paga uma feira básica também, duas, enfim, como é isso? Tá, as academias também pagam, podem pagar a multa, ela pode ser interditada, pode ter atividade suspensa, e o RT, toda academia tem que ter um RT, que é o responsável técnico, que é um profissional de educação física, ele é o responsável por tudo ali naquela academia. Isso já aconteceu em outras profissões, por exemplo, aqui no Estado de Pernambuco, na Mata Sul, vocês viram uma farmácia, que a marquisa da farmácia caiu, matou uma pessoa, a Polícia Civil investigou, inclusive, a questão do RT. Se aquele RT sabia, não sabia, é claro que ele não é engenheiro. Também aqui, na Mata Sul do Estado, houve uma academia que uma pessoa levou um choque, o RT também foi investigado. Ele não é engenheiro elétrico, mas ele precisa, enquanto RT, identificar, ó, está tendo uma rachadura, mandar um e-mail, um WhatsApp, algo que comprove que ele notificou, que ele avisou ao dono de uma possível irregularidade. Ó, eu estou pegando aqui nessa parede, eu estou sentindo uma correntezinha, estou sentindo um choquezinho. Tem que chamar alguém. Então, é importante também que os profissionais estejam nos vendo, nos ouvindo. Tenham essa preocupação de notificar o dono para que você não seja responsabilizado. Então, eu aviso, ó, está tendo uma rachadura, isso aqui, para que o dono tome alguma providência. E, eventualmente, se houver alguma tragédia, você tem como comprovar que você se resguardou. Então, o responsável técnico, ele é responsável por tudo. Então, algumas vezes acontece, a gente chega na academia, não tem professor. Então, quem é o responsável? O responsável técnico. Se o professor adoeceu, o responsável técnico tem que fazer a substituição. Não deu tempo de fazer a substituição, fecha a academia. Em momento algum, a academia pode estar aberta sem a presença de um profissional. Se isso acontecer e o CREF identificar, o RT, que é o responsável técnico, vai responder eticamente. E, de novo, ele pode pagar uma multa e a academia também. Só que eu não tenho como aplicar uma pena no dono. Eu boto a pena, quem responde é a PJ e o responsável técnico. Então, o responsável técnico, por exemplo, ele mostrou que ele, por isso que eu falo, ele pode ser absorvido. Ele diz, ó, mandei aqui para o WhatsApp para que fosse colocado um professor ou falei para fechar a academia. E o dono não fechou. É claro que ele não pode chegar lá e fechar a academia que tem um dono. Mas ele comprova que tomou as medidas de RT. Ele, claro, vai ser absorvido. E a academia vai pagar a multa. Então, no mesmo problema que eu estou dizendo, a academia pode pagar uma multa e o RT também. Ou a academia paga uma multa e o RT não. a depender da atuação dele naquela problemática. Vê só, surgiu até uma dúvida agora. A gente falando justamente desse RT, de ter o professor em sala, tudo em um. Infelizmente, a gente sabe que acontecem muitas academias de ou o RT desaparecer, ou de o professor que devia estar em sala nem sempre está em sala. Isso sempre cai para cima do estagiário. Que, basicamente, os estagiários de educação física, eles trabalham pelo profissional. como é a demanda de profissionais, de funcionários no CREF que... A demanda para conseguir fiscalizar. Porque eu sei que não vai ter tanta gente suficiente, porque são muitas academias, são muitas mesmo. E também tem a questão de denúncia. Vai depender também da denúncia. Vocês não vão estar todos os dias lá. E a gente sabe também que tem pessoas que sabem que o CREF vem só amanhã, então hoje a gente não precisa não, deixa só os estagiários dando aula. Como é a demanda de pessoas que vocês têm para estar fiscalizando? Como é? Vocês não contam de tudo? Falta gente? Tá. Vou dar alguns exemplos. Hoje a gente é um dos conselhos profissionais no Brasil, dentre todas as profissões, que tem maior relação professor, profissional de educação física, fiscal. A gente tem cinco fiscais. O Tribunal de Contas tem orientado, existem conselhos profissionais, por exemplo, que tomam conta de mais de um estado. Nutrição, aqui em Pernambuco, ele não toma conta só de Pernambuco. Biologia, biomedicina, ele toma conta de mais estados. Existem conselhos, por exemplo, que tomam conta dos nove estados do Nordeste e tem dois fiscais para nove estados. Então o TCU recomenda que tenha-se pelo menos um fiscal por estado. Então a gente tem cinco. Tem outros conselhos, por exemplo, que tem, sei lá, 100 mil registrados e tem cinco fiscais. A gente hoje tem 18 mil registrados para cinco fiscais. Então hoje a nossa relação é das melhores do Brasil. Claro, se eu puder ter mais fiscal, melhor. Só que o próprio profissional, de qualquer profissão, ele pode e ele deve ser o fiscal da sua profissão. Então, para você ter uma ideia, e a OAB não tem fiscal. O próprio advogado, quando ele vê uma irregularidade, ele já peticiona e manda para o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, e a OAB a anuidade é maior, a arrecadação é bem maior, tem bem mais profissionais, enfim. Mas ele não tem fiscal. O próprio advogado se fiscaliza, fiscaliza o mercado e toma, peticiona. A gente, claro, não consegue dar conta, a gente pede o apoio dos profissionais e a gente criou aqui em Pernambuco os delegados profissionais. São pessoas voluntárias, assim como os conselheiros, que ajudam a gente. Então, o delegado, assim como o conselheiro, ele orienta. Eu estou aqui conversando, orientando, o delegado também faz isso nas suas regiões, no interior, vai numa rádio, falar, tirar dúvidas, esclarecer, para que, quanto mais gente estiver sabendo, melhor, que a pessoa, o senhorzinho, o seu Zé, a dona Maria, não se matricule em academia sem registro. Antes de entrar na academia, verifique se a academia está lá registrada, se tem um certificado de registro de pessoa jurídica, que cobre, todos nós, cidadãos, devemos cobrar do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, a sua carteira profissional. Eu sei que isso não é muito comum, mas a gente tem o direito de consultar no site daquele conselho OAB, Medicina, se aquele médico, aquele advogado, aquele engenheiro, ele está registrado no seu conselho. Então, é nesse sentido que a gente tem procurado orientar. A gente conta com o apoio dos profissionais, dos delegados, da sociedade, nesse tipo de denúncia. E, de novo, pede e cobra que a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, sejam o mais célebre possível na resolução também desse tipo de denúncia. Ano passado, por exemplo, a gente, foi uma das conversas que a gente teve, mandamos 900 casos para a Polícia Civil. O CREMEB tinha mandado três, a gente mandou 900. e, o que eu disse lá, infelizmente, delegado, doutor, eu não tenho como diminuir, porque são 900 pessoas que, de fato, estão sem registro, estão trabalhando com educação física sem registro. Então, porque é uma cultura muito grande. Todo mundo acha que, ah, eu fiz dois anos em academia, eu posso ser professor, eu posso prescrever, às vezes, ter uma boa conversa, consegue uma adesão de uma, duas, três pessoas e consegue ter alguns alunos ali. Então, é no sentido de que a sociedade comece a só procurar o profissional que cobre, exija a CIP, que é a carteira de identidade profissional. Essa fiscalização é só com quem é bacharelado ou tem o licenciado também? Não, todos. Porque, assim, professor, professor, no geral, ele é regulamentado pelo MEC, não é isso? Não. A lá de todos formados em educação física são obrigados a se registrar num conselho profissional, no caso, o CREF, para exercer a profissão. Essa é a decisão pacificada no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Já houve diversos questionamentos e o STJ tem, como eu falei, jurisprudência consolidada. O registro, ele é obrigatório para trabalhar com a educação física, seja em escola, academia, parque, independente do local. Então, licenciados e bachareis precisam ter o registro para poder atuar. E, como eu falei, o crime é o mesmo de quem é formado e não tem o registro de quem não é formado. Então, não importa se tem o mestrado, doutorado e não tem o registro. O crime é o mesmo de quem tem ensino fundamental e está prescrevendo o treino. A pena é a mesma. Sobre isso, quais são as atividades que são essenciais para o profissional da educação física ele atuar e cair no CREF? Por exemplo, sei lá, professor universitário, ele precisa ter o CREF? Pesquisador, ele precisa ter o CREF? É só uma pergunta, porque eu não tenho esse... Não, em regra, professor universitário, existem decisões também do STJ, no sentido de que quando ele é professor de universidade pública com exclusividade para atividades teóricas, ele não precisa do registro. Exclusividades teóricas? Não, exclusividade naquela universidade. Então, se ele dá aula à universidade pública e numa privada, ele já precisa ter. Ele é professor de didática. independente dele trabalhar com a parte prática? Aí, na parte... Se ele for professor e dentro da disciplina dele tiver, assim... O STJ entende que ele precisa ter o registro. Mesmo que... Se ele tiver dedicação exclusiva na universidade pública e não tiver atividade prática, ele não precisa do registro. Se ele tiver exclusividade, mas tiver aula prática, ele precisa do registro. Se ele tiver exclus... No caso, se ele só for atividades teóricas, mas se for pública e privada, ele também precisa. Em relação a... a... é... youtubers, pessoas falando da parte de atividade física, assim, sei lá, Paulo Muzi da vida, algumas pessoas, assim, falando sobre exercício físico. Como é a visão de vocês e essa questão da internet e o quanto ela mudou? Porque a pessoa pode dar consultoria online lá dos Estados Unidos com uma pessoa daqui do Brasil. Como é que funciona essa regulamentação do online? A jurisdição, né? A jurisdição. Perfeito. Bem, a gente tem uma dificuldade, lógico, essa questão dessa... do online é sempre muito complexo. A gente consegue pegar, por exemplo, uma pessoa e a gente manda para a polícia civil, eles às vezes fazem quebra, pegam o IP, aí não, o IP está nos Estados Unidos, está em Portugal. Então, já houve casos, inclusive, da gente ter pego uma pessoa que no momento ela estava aqui em Pernambuco, mas durante o curso de persecução criminal viu-se que ela mudou se estava nos Estados Unidos. Então, o processo momentaneamente foi arquivado, não ia fazer carta rogatória para mandar para, enfim, para mandar para consulado, não sei o quê. Então, há uma dificuldade, mas quando a gente consegue identificar que a pessoa está aqui, por exemplo, em Pernambuco ou que está, por exemplo, no Brasil, a gente manda para o CREF daquela jurisdição e aquele CREF consegue dar encaminhamento. O que aconteceu na pandemia? Uma pessoa famosa, global, fez uma live. A pessoa com a preparação disse, vamos fazer aqui X agachamento, você está em cá, vamos comigo, 200 agachamento, tal. A pessoa foi notificada, fez uma transação penal, ela reconheceu e se comprometeu a pagar 5 mil de multa para a instituição de caridade. Embora a gente perceba que a pessoa não precisava disso, ela não estava vendendo treino, mas ela prescreveu um treino. A gente tem um caso, um shopping aqui da região metropolitana ia fazer um aulão com um influenciador digital, com uma influenciadora digital. A gente foi lá, notificou o shopping aqui da região metropolitana do Recife e o shopping cancelou, na realidade cancelou não, manteve a influenciadora e contratou, colocou mais uma pessoa que foi um profissional da educação física para que aquela live fosse conduzida pelo profissional. Quem estava executando o movimento era a influenciadora, mas quem estava prescrevendo era o profissional. Então, está tudo bem. No caso, existem médicos também que a gente precisa ficar atento. Aqui também em Recife tem muito isso. É um médico que ele vende um pacote e pode. Ele vende um pacote, às vezes ele é o ator principal, porque ele é mais famoso, enfim. E ele vende nutricionista, profissional de educação, vende um pacote com combo completo. Ele pode prescrever a dieta? Não. Vai ter que prescrever a dieta, é um nutricionista. Mas, quando a gente vai ver na prática, isso está sendo feito. Então, ele vende um pacote lá, por exemplo, de R$ 1.500, com combo completo. Mas não é ele que está fazendo tudo. e eu digo isso que minha esposa recentemente fez e eu quis acompanhar de perto, mas ela teve um... Claro, não me identifiquei, mas teve um acompanhamento, mas teve uma consulta com o nutricionista, consulta com o profissional de educação física, o profissional me reconheceu. Eu até brinquei, rapaz, você tem que cobrar para aparecer também. Eu tinha certeza que eu ia pegar uma irregularidade, mas não, no dia da... Você já foi achando que ia... Não, eu falei, isso está estranho, não sei o quê. Não, é tudo a nutricionista. Eu falei, ele não pode fazer isso, mas não, era tudo bem certinho. Foi no shopping Rio Mar e tal, mas sim. E em relação a quanto um... Eu sou formado em comunicação social. Então, quanto um jornalista ou um pesquisador de outra área consegue, sei lá, fazer um vídeo sobre determinado assunto? Por exemplo, eu vou falar, pegar vários artigos científicos e vou explicar em um vídeo do YouTube. Eu posso, por exemplo, uma pessoa que não é formada em educação física e não tem CREF, ou então uma pessoa que é formada em educação física e não tem CREF, ela pode fazer... Pegar um artigo científico de educação física e explicar para as pessoas? Eu entendo que sim, eu não vejo problema. Ela está simplesmente lendo, explicando, não está prescrevendo para A, B ou C. Ela está lendo um artigo, eu não vejo problema em relação a isso. A questão de fato é a prática, não é isso? É, a prática ou a consulta online, por exemplo, ela vai lá, ela lê um artigo e ela agora está vendendo uma consulta online, está prescrevendo um treino, aí não pode. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é só para a gente nortear. Consultoria online tem que ser formada em CREF também, não é isso? Agora me diz o seguinte... Entra naquele caso que ele falou, a gente também já recebeu denúncia de gente que, sei lá, contratam a consultoria online de um cara de Portugal, formado em Portugal. Em Portugal não tem conselho profissional, então a gente não tem muito o que fazer. Era isso que eu ia perguntar agora. Quem é de fora, não tem o que fazer. E, por acaso, eu não sou formado em educação física, não tenho nada, mas faço consultoria online para quem é de fora do Brasil. Pode? Tem alguém? Eu conheço pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal perguntou, eu posto vídeo fazendo exercício na academia, e o pessoal gostou, ah, eu quero contratar tua consultoria online. Pode isso. Vamos embora, é muita pegadinha aqui. Não, não, é sério, porque assim, eu fiquei pensando em relação à jurisdição. Dentro do Brasil a gente consegue, mas quem vem de fora formado para prestar consultoria aqui pode. Não tem, de certa forma, um feito medicina que informa fora como é que faz? Faz a revalidação, né? De educação física não tem isso, não é? Tem, tem a revalidação. Lembro do exemplo daquele técnico Jorge Sampaolo que está no Flamengo, na época que ele assumiu o Santos, ele fez revalidação aqui no Brasil, enfim, demorou porque tem que ser com a Universidade Pública, enfim, fez pela USP, mas tem que ser feita a revalidação para trabalhar aqui no Brasil. E o brasileiro que vai trabalhar no exterior também, faz a revalidação do seu diploma lá no exterior. eu entendo que é possível sim, ele está trabalhando aqui no Brasil, ele precisa cumprir os requisitos. Agora, essa possível vítima, ela precisaria nos informar, até porque, por exemplo, a gente quando vê o José vendendo treino, eu não sei se ele está vendendo só para a gente do exterior. Eu deduzo que ele está vendendo para todo mundo, então a gente já notifica e já manda para a Polícia Civil. ele depois que vai lá se defender e vai dizer, ó, delegado, eu estou vendendo só para a gente de fora. Enfim, então a gente vendo qualquer pessoa vendendo treino presencial ou online aqui no Brasil, a gente monitora e manda para a Polícia para que essa pessoa responda e, enfim, a gente faz o papel da gente. Se depois ele vai ser absorvido ou não, é ele que prove. Você, a creche deve ficar revoltada depois que inventaram esse negócio de consultoria online, porque é mais trabalho porque é mais difícil conseguir pegar, fiscalizar. Muita gente dá graduação, estagiário, dando consultoria. É, é mais difícil que a gente, de novo, orienta é que a pessoa, desde o início da faculdade, ela curse, faça a faculdade de maneira correta, de maneira ética, para que ela depois seja um profissional também que trabalhe de maneira ética. Então, o que isso vai fazer a diferença? Eu sei que, felizmente, ainda hoje, o correto, ele ainda é beneficiado sempre. A gente entende que é preciso sempre trabalhar de maneira correta. E as pessoas, e a gente tem muitos estudantes de educação física que já está na polícia respondendo o processo e já começa sua vida pré-profissional, no caso, com problema. Como é a abordagem no CREF, no caso do presencial, quando vem a irregularidade? Porque, assim, eu não sei muito bem como é, mas a primeira vez é um aviso, a segunda é que já vai, já encaminha direto para a polícia, como é a abordagem do CREF? É, em regra, a gente vai em todos os locais, a gente orienta, dá prazo para regularização, e aí, não sendo regularizada, a gente vai lá, volta novamente, se for uma academia, a gente pode interditar, se for uma pessoa, a gente conduz, na verdade, a gente já vende a regularidade, mesmo que seja a primeira, a gente já pode mandar para a polícia civil aquilo ali, então, a pessoa precisa se regularizar, não se regularizar, a gente pode ir com a polícia, ou quando a gente se sente ameaçado, ou algo assim, já aconteceu, por exemplo, numa grécia aqui do estado de Pernambuco, a gente chegou lá, numa fiscalização de orientação, e a pessoa colocou uma arma em cima da mesa, então, o pessoal se sentiu ameaçado, se retirou do local e voltou com a polícia, então, isso já aconteceu, já aconteceu também, também no Agreste, um com aquela arma Airsoft, e um outro, que era uma pessoa do corpo de bombeiros, a polícia chegou lá, inclusive, ele mandou a polícia embora, aquilo era cabo, era sargento, chegou soldado, ele mandou a viatura embora, aí a gente aqui em Recife começou a articular, aí foi um tenente, porque tem as patentes na polícia, aí foi um tenente, o tenente conduziu ele para a polícia, essa academia não era registrada, e ele se achava o intocável, porque era oficial, oficial não, porque era militar, aí um oficial, que era um tenente, o conduziu para a delegacia, hoje ele também responde, uma sindicância dentro do corpo de bombeiros, e um processo criminal. porque assim, quando, eu queria que tu explicasse um pouquinho um acontecido, que é justamente falando questões de ir com a polícia, teve um ocorrido no colégio de aplicação, que vocês foram lá, fazer a atuação de um profissional, que ele estava sem o Cref, não é isso? e aí tem vários debates dizendo que o Cref não pode fazer isso, tem gente que diz que o Cref pode, a gente sabe que tem as leis, a gente tem que seguir, de fato, quando não segue, tem que ir lá e atuar a polícia, poderia explicar mais ou menos como foi, porque assim, tem gente dizendo que era um absurdo, tem questões de leis, e tem questões éticas também, pô, será que é interessante mesmo entrar com a polícia na escola, com crianças, adolescentes lá, poderia falar um pouquinho como é que foi ocorrido lá? Veja, eu sou professor de escola, semanalmente a polícia vai na escola, e eu fico muito feliz enquanto cidadão, que a polícia está lá, fazendo, existem diversos programas, não é desse governo, de outros, enfim, Jarvas, Eduardo Campos, Paulo Campos, agora Raquel, todos os governadores têm questão de patrulha nas escolas, e eu não vejo problema nenhum, a polícia, ela pode e deve entrar em qualquer local, minha esposa é médica, recentemente, numa UPA lá, a polícia foi para o local, então a polícia vai para o hospital, vai para a UPA, vai para a escola, onde tiver problema, a polícia pode e deve entrar, nesse caso específico, a gente já tinha ido lá algumas vezes, notificamos a questão da, avisamos ao reitor, ao diretor, de que era preciso cobrar o registro, a universidade pode e deve abrir PAD, que é o processo administrativo, para exonerar pessoas que não estejam cumprindo os requisitos legais, então, como eu falei, para trabalhar com educação física, seja licenciado, ou seja bacharel, é preciso ter o registro, então foi... Ele não se enquadra como professor universitário, não? Não. Não, é escolar. Funcionário público também entra nesse quadro? Não, assim, não faz diferença se é funcionário público ou privado. Está trabalhando em escola, está na educação básica, o registro, ele é obrigatório. A parte do público que tu falou era no caso de universitário, não foi? Que não precisava, se fosse só público teórico. Sim, dedicação exclusiva, isso. No caso, tem aula prática, é educação básica, enfim, então, todos os requisitos que fazem com que seja obrigatório o registro. Então, se não me falha a memória, acho que aí tinham três professores, que não tinham registro lá, os três foram encaminhados para a polícia civil e, de novo, a gente não tem muito controle do que acontece. Então, por exemplo, pegou um blogueiro, enfim, a gente manda para a polícia e a polícia dá os encaminhamentos de chamar a pessoa, depois, como eu falei antes, vai para o Juizado Especial Criminal e a pessoa pode pegar uma pena. Porque, assim, eu tentei dar uma pesquisada se essa lei já tinha sido confirmada, enfim, na PL do CREF de 1998, tem lá dizendo que ele fiscaliza o profissional da educação física e tem até uma PL que era 2843, se eu não me engano, que era já para tentar alterar isso e para o licenciado não precisar necessariamente pagar o CREF e que ele seria só regulamentado pelo MEC. Isso já foi aprovado, isso ainda está em processo? Foi. Houve, a nossa profissão foi regulamentada por essa lei que você falou, a lei 9696. Essa lei, ela partiu do poder legislativo. O deputado federal à época, Eduardo Mascarenha, do Rio de Janeiro, ele foi o autor desse PL. O que acontece? A nossa profissão e outras também, elas foram criadas por lei partindo do poder legislativo. Só que, a criação de conselho, ela precisa de lei partindo do poder executivo. Então, houve um questionamento da Procuradoria-Geral da República, PGR, no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, questionando essa lei, dizendo que havia vício de iniciativa, que a iniciativa da lei, ela partiu do legislativo e deveria ter partido do executivo. Então, isso chegou no judiciário, no STF, e, enquanto estava tendo o julgamento do STF, o ex-presidente Bolsonaro, ele apresentou o mesmo PL dizendo isso. E havia emendas, tentativas de tirar o licenciado, mas a lei não foi alterada. Então, continuou, então, Bolsonaro apresentou o projeto, ele passou nas duas casas, foi aprovado, houve discussão no Congresso Nacional sobre essa questão do licenciado e o Congresso Nacional entendeu que deveria manter a questão do registro, porque são competências diferentes. o MEC, ele não fiscaliza o exercício profissional. Ele deveria, por exemplo, fiscalizar um monte de coisa que a gente sabe, a gente faz denúncia quase todo mês ao MEC de faculdade, por exemplo, que tem autorização para fornecer um curso presencial e a gente tem diversos processos judiciais aqui em Pernambuco. José chega no CREF para se registrar dizendo que cursou presencial em São Paulo, só que José nunca saiu de São Paulo. José não está apresentando um diploma falso, o diploma é verdadeiro. a faculdade que está fazendo informação falsa, que ela tem uma autorização para fazer o curso presencial em São Paulo e ela vem de EAD e diz que José estudou presencial em São Paulo, só que José nunca saiu de São Paulo, a gente manda para o MEC. Já houve caso aqui do judiciário entender que não cabe ao judiciário, não caberia ao CREF questionar isso, que o diploma é verdadeiro. cabe ao MEC percebendo esse tipo de irregularidade caçar a autorização daquele curso de funcionar. Só que, não sei, por pressões, lobbies, eu não sei o que, só que a gente não vê curso sendo fechado, muito pelo contrário, cada vez abrindo mais e eu também não sou contra não que abre em Bodocó, em Araripina, nos locais mais, com critérios de qualidade, dentro da legalidade. Então, existem esses problemas que o MEC, infelizmente, não dá conta. Então, a questão da lei foi mantida e hoje, desde 98, desde que a lei foi criada, todos que não estavam enquadrados precisariam se registrar. Houve caso, por exemplo, em prefeitura que também está sendo discutido no judiciário, pessoas concursadas em cidade do sertão do estado, concursada no município, que quando foi se registrar no CREF, o CREF identificou que aquela faculdade tinha problema. Ele falou, e agora, o que é que eu faço? Procuradoria Geral do município disse, tem que ser exonerado. Faz faculdade de novo. Infelizmente. Então, já houve esse tipo de problema de pessoas concursadas de quando vai se registrar no CREF, identifica-se que a faculdade não tinha autorização para funcionar, não consegue se registrar e a pessoa perde o seu concurso público. Então, de novo, e nesse município específico é porque o prefeito, foi o que eu falei, ele deu prazo, 30 dias para todos os professores se regularizarem, se registrarem no CREF sob pena de serem exonerados. E aí, todos foram lá, correram, todos não, todos tentaram se registrar e alguns não conseguiram exatamente por conta dessa problemática. Eu partilho desse pensamento. Eu sou muito favor de regulamentação, de ter a regrinha tudinho, porque se a gente deixar aberto vai aparecer muita gente não formada fazendo muita besteira, mas ainda também eu bato muito na tecla de que a gente tem que melhorar muito em algumas coisas, que é justamente na oferta do curso. Tem muito curso que não ensina absolutamente nada, vem do certificado, muito curso que vem do certificado. Tanto curso de graduação quanto cursos rápidos também. E aí, eu já entro nisso, tipo, para oferecer um curso, há um curso de um final de semana de treinamento, uma especialização, como é isso também? Porque, se eu sou de licenciatura, eu posso fazer, eu sou professor acadêmico, sou formado em licenciatura, eu posso lançar um curso de treinamento físico? Enquanto organizador, pode tudo. A pessoa nem formada, a pessoa abre uma empresa de eventos, ela pode fazer o evento que ela quiser. Um palestrante, professor. Um palestrante não, um palestrante tem que ser da área, se for na área de treinamento e força, por exemplo, a gente não pode botar um licenciado, tem que ser um bacharel em educação física, por exemplo. Agora, o que existe muito isso, esses cursos de extensão livre, qualquer pessoa pode criar uma empresa privada e toca a sua empresa, vai ganhar dinheiro fazendo curso de nutrição, de educação física, de tudo. Agora, pós-graduação, de novo, é fácil também. Graduação é um pouquinho mais, seria mais difícil em tese, mas o que a gente vê na prática é um lobby muito grande. Eu já recebi gente de faculdade que, por exemplo, diz com muito orgulho que tem curso em todo o Brasil, 27 unidades federativas e não tem nenhuma quadra. Ela faz parceria com escola, com Sebraico, não sei o quê, mas não tem nenhum local. E consegue oferecer, porque não gasta com estrutura, consegue oferecer um curso a um custo mais barato. Enquanto outras faculdades, eu não vou estar dando nome, acho que tem uma estrutura bem maior, que investe, que faz isso e aquilo. E até por conta desse investimento é normal que elas cobrem mais. Tem faculdade, por exemplo, que contrata um cara famoso, eu vou dar um exemplo, José, faz um contrato lá, José, grava a aula, cinco anos aqui eu vou ter o direito de exibir. E ela consegue botar o custo lá para baixo, que ela pagou uma aula para o cara exibir e ela tem o direito de exibir durante cinco anos. Então, cinco anos dá o quê? Dá dez períodos. Ela consegue oferecer aquilo ali para um monte de gente. Então, são situações, só que aí de novo, você, pelo menos a ideia de que um professor a cada semestre, ele esteja melhorando, atualizando a sua aula. Ele pode ter até meio que pré-pronto o seu material de aula, mas ele vai atualizar, surge um artigo novo, surge uma evidência nova e ele consegue atualizar a turma. Nesse modelo que algumas reproduzem, você vai ter uma aula gravada hoje para ser exibida cinco anos. Imagina, a ciência, a gente sabe que ela está sempre mudando, evoluindo, que vai ficar defasado. Então, existe também essa problemática. Tem discussão de dono de academia, por exemplo, que chega nos procura e ele diz, ó, devia ter, por exemplo, uma prova tipo OAB, mas não somos nós, crefes, que podemos regular. Seria uma lei federal. Existem discussões sobre isso. Quem é que buscaria isso para conseguir essa lei federal? Existem discussões no Congresso Nacional, não só para a educação física, mas de várias outras profissões. Existe projeto de lei, por exemplo, que no OAB existe uma prova, eu sou advogado, fiz uma prova antes de poder me inscrever no OAB, de que haja, por exemplo, a cada cinco anos, dez anos, uma prova novamente para atualizar, porque o cara até estuda para tirar o OAB, mas depois ele não se atualiza. Então, existem discussões nesse sentido. Existem grupos, por exemplo, partidos políticos que são contra a regulamentação, que acham que não. Médico, advogado, ninguém precisa de resisto. O mercado vai regular se o cliente vai querer contratar alguém formado ou não. nos Estados Unidos não tem, tem academia que não tem professor, posso contratar qualquer pessoa para me treinar. Enfim, então, existem todas essas discussões. a gente defende uma coisa, a gente está defendendo outra, mas existe esse tipo de discussão de ter provas já na educação física para poder se registrar exatamente por conta dessa oferta muito grande. E, de novo, a gente tem um problema desde a educação básica. Então, chega gente para se registrar com problemas de ortografia, de escrever mesmo. Então, assim, é uma dificuldade grande que o CREF sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas. A gente tem procurado entrar em diversas pautas, essa aproximação política, dialogar, para que a gente cada vez procure mais ocupar espaço, seja visto, reconhecido e valorizado. Eu vejo que tu é uma pessoa bem técnica de saber das leis, mas eu queria saber o que é que tu acha. O que é que pode, na regulamentação, mudar para melhorar ou alguma coisa que está muito ruim? Enfim, o que é que tu acha? Na tua opinião, em si, sem ser questão de lei, se tu fosse... Veja, eu, pessoalmente, eu não vejo problema em a gente ter, em todas as profissões, eu sou contra que tenha só educação física, mas que todas as profissões, contabilidade, medicina, fizessem uma prova de entrada e, sei lá, a cada 10 anos a gente tivesse uma atualização. Porque, de novo, eu sou professor concursado e eu vou dar o meu exemplo. Às vezes, eu me acomodo. e eu tenho certeza que outros professores também se acomodam, seja em estar buscando atualização, assim, todos os concursos que eu fiz, modéstia à parte, na área da educação física, eu reprovei em vários outros, também eu fiz concurso para delegado, para juiz, reprovei, mas na área da educação física, todos que eu fiz, eu passei. Mas eu tenho quase certeza que se eu fizesse um concurso hoje para educação física, eu não passaria. Porque, claro, eu estou me dedicando muito ao CREF, não estou estudando muito. e eu acho que a gente precisa de todas as profissões, no código de ética de todas as profissões, está lá, que é dever do profissional estar atualizado, mas que é uma coisa teórica ali, uma norma programática, mas que eu sei que, não vou dizer um número, mas sei lá, 50% não cumpre exatamente. Então, eu penso que seria razoável a gente pensar nisso para todas as profissões, uma prova de entrada em um período aí, 10 anos, ter uma prova meio que de atualização. Enfim, ah, você não passou, daqui a seis meses tem que fazer de novo, enfim, algo que fizesse, obrigasse você, mas de novo, você me deu a minha opinião, mas hoje é só um sonho. Mas tu não acha que teria que ser uma prova específica para aquela, para aquele, atuação daquele profissional? Não, sim, sim. Mas eu estou falando, claro, uma prova só para educação física. Não, não, assim, dentro da educação física, a gente tem gente que, a gente tem pessoas que trabalham com lazer, musculação, com várias áreas diferentes. Lutas é a melhor? Lutas, enfim, acho que não é a melhor. Enfim, mas aí o cara trabalha com lutas, ele tem necessariamente, que teria que necessariamente... Resto da lá, dança. É dança ou coisa assim, saúde pública, que provavelmente era o que iria cair numa prova dessas. Tá, uma complicação, né? Tá, estamos aqui viajando, mas vamos lá, sei lá. Vamos pensar aqui, o cara trabalha com lutas, ele teria que saber... Não, estamos aqui na hipótese. Ele teria que saber um pouco de fisiologia, um pouquinho de biomecânica, sei lá, ter 20% de uma coisa, 20%, 50% do que ele de fato trabalha, seja musculação, seja luta, seja dança. Acho que ele tem que saber um pouquinho do basicão e com mais profundidade o que de fato ele trabalha. A mesma coisa o cardiologista, ele vai ter que saber um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de anatomia e aprofundado a parte cardiológica. Enfim, estou aqui também viajando. Sim, não, mas era essa ideia do podcast mesmo, conversar tudo assim a mais. Eu acho que seria complicado uma prova assim, porque... Ah, e tem um, vai só... Quem vai fazer a prova? É. Assim, eu estou, mas assim, seria uma agência, a gente teria uma agência disso, é criar uma agência reguladora federal, não sei. As próprias universidades criariam, e quem faria a prova com os professores das universidades, que eu sei que tem muita gente que, claro, todos para entrar tem uma bagagem, mas a gente sabe que muitos ali depois não se atualizam. Eu acho muito boa a ideia de fazer a prova, mas eu acho que se fosse pelas próprias universidades ia dar errado, porque as particulares, não necessariamente todas, mas do mesmo jeito que tem um curso que é muito fácil de fazer e terminar logo, essa prova no final também ia ser só uma prova. Sim. Mas eu acho interessante, tipo, poderia, não sei se é uma prova no geral, mas como, por exemplo, em alguns concursos, sempre tem a parte geral, conhecimento geral e conhecimentos específicos, e aí poderia esse conhecimento específico quando a gente for lá fazer a inscrição para fazer essa prova a cada cinco anos, dez anos, a gente colocar qual a área que a gente era, de treinamento, de saúde, e aí teriam, por exemplo, quatro tipos de provas estilo Enem, que tem... Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, assista a live, vamos pensar nisso aí. É uma ideia muito boa, porque ia ajudar muito... Do Legislativo ou do Executivo? Então, se for criar uma agência, teria que partir do Executivo, mas só uma proposta dessa... Já existe, já existe projeto de lei nesse sentido, eu não sei exatamente, mas as propostas... 500 deputados, imagino quanto que surge de proposta. É, tem que ser alguma coisa muito grande para não deixar vinculado às próprias faculdades, universidades, porque aí realmente ia ser um controle que não ia adiantar de nada fazer esse curso. A OAB, eu não sei qual, A OAB é como? É as próprias... Como é? Um órgão à parte que faz? Ou é a própria OAB? É uma banca, é tipo um concurso. Já foi a SESP, que hoje é a SEBRASP, atualmente é a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que faz a prova. Ainda sobre essa parte de especular coisas assim que tu adicionaria, tu adicionaria alguma coisa na grade da Educação Física em relação ao Conselho de Ética? Lógico que a gente tem uma disciplina de Ética, mas a gente não tem... Eu não tenho conhecimento de muitas coisas que tu falou aqui em questão de divulgação do CREF nas universidades, alguma coisa assim. Tu melhoraria de alguma forma essa... Tá, a gente criou aqui em Pernambuco, chama Estudante no CREF. O Estudante, ele tem a oportunidade, a gente manda semestralmente para todas as faculdades de Pernambuco um ofício convidando os coordenadores e professores a, se quiserem, marcar um dia para levar a turma para conhecer o CREF, conhecer o dia a dia, a rotina, a gente explicar, falar do CREF. Existe um outro programa chamado Júri Ético Simulado, que a gente também faz. Como é o nome? Esse é... Tem o Estudante no CREF, que é para ele ir lá conhecer o CREF, tem o Júri Ético Simulado. Como eu sou advogado... Júri Ético, meu Deus! No curso direito, eu participei de diversos júris simulados e a gente trouxe essa realidade para a Educação Física. Então, hoje, o estudante, claro, através da sua universidade, o professor pode levar lá uma turma e a Federal já trouxe, já levou algumas turmas, o professor Henrique, leva direto o professor Henrique Copa, o professor Tchê. O estudante vai lá, junta uma turma, quatro, cinco, sete alunos e eles fazem um júri de verdade, como se fossem os conselheiros julgando um colega. Então, ele pega lá um caso de um professor que saiu para fazer um lanche, deixou a academia aberta, que são de verdade os casos que a gente encontra. Quando eu fiz aquelas lanches, ah, para fazer um lanche ali, tive uma dor de cabeça, fui na farmácia. Então, eles vão julgar de maneira simulada aqueles problemas que acontecem na vida real para ele começar a entender os principais problemas que acontecem no dia a dia. A gente também leva palestras para dentro das faculdades. Só que a gente não, a gente manda o ofício, nos convide que a gente vai dar palestra aí para os seus alunos ou venha para cá, a gente está aqui de portas abertas. Só que eu não posso simplesmente chegar na faculdade e obrigar a faculdade a receber uma palestra nossa ou obrigar que a faculdade leve. Mas a gente oportuniza pelo menos esses três exemplos que eu dei aqui. Tanto da gente ir da palestra, quanto do estudante ir lá, quanto fazer o juros simulado. São três ações que a gente tem voltada exclusivamente para os estudantes. A gente está participando de podcast, entrevista, TV na CBN, televisão, enfim, então a gente tem procurado estar em todos os locais para que a informação chegue. É porque, é isso, não tem, eu acho que seria interessante se viajando de novo também. O bom é viajar, podcast, conversa, debater. Para você conseguir tirar o CREF, você também teria que ter participado pelo menos de uma palestra para saber o que é o CREF, ou ir lá fazer esse juros simulado, fazer alguma coisa do tipo. porque eu não tive absolutamente nada de conhecimento sobre o CREF durante toda a minha graduação, toda, 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 toda mesmo. Eu acho que... A literatura tem ética? Tem também, tem. Só que é uma ética para a escola. É, na escola, mas tem várias coisas lá. Mas assim, o contato que eu tive em saber realmente o que é o CREF ou não foi porque meu professor, que era orientador lá, o Che, que também era do CREF, então eu ficava conversando muito com ele, ele falava. Tinha Douglas também, que eu conversava muito com o Douglas, então ele ia explicando, ó Cris, para o CREF fazer isso, tem que ter tido tal coisa e tal. Mas, de fato, na faculdade eu não tive absolutamente nada. Além, além de ir lá no... ir lá na faculdade oferecer palestra, tudinho, a gente consegue ir no CREF para ter algum curso, alguma palestra mensalmente. Tem alguma coisa mensalmente lá do CREF oferecido para a gente? Porque assim, eu vou falar... tem um podcast. É, tem um podcast, mas assim, eu vou falar de forma como eu escuto muitas pessoas falar, porque na graduação, como a gente não tem esse contato íntimo com o CREF, a gente sai aqui na cabeça de, eu estou pagando o CREF para ele me lascar. O CREF não faz nada. Então, pô, eu não entendo nada. Como é que eu vou saber? Eu tenho que correr atrás ou o CREF tem que correr atrás? Enfim, é difícil. Vamos lá. A gente, quando assumiu o CREF, a gente, uma das principais coisas, a gente alterou o site, deixou tentar o site mais didático e a gente criou lá um link que eu convido todos a olharem lá, chama Dúvidas Frequentes. A gente reuniu as principais dúvidas e colocou tudo, absolutamente tudo, no sentido que a gente tentou procurar as principais. Então, diferença de conselho, associação e sindicato. É um pensamento muito comum. Se eu pago o CREF, eu quero uma contraprestação. Eu vou no restaurante, eu compro um prato e almoço e eu quero comer. Então, mas de novo, os conselhos não são criados para dar essa contraprestação. Mas ainda assim, a gente tem procurado fazer. Então, a gente criou aqui em Pernambuco o CREF Clube. O que é o CREF Clube? A gente vai tentar buscar parceiros que deem desconto. Hoje, inclusive, tem um modelinho lá no site, modelo de convênio. Então, qualquer pessoa pode correr atrás. Eu levo não direto, fui cortar cabelo semana passada. Aí falei lá, quem é um gerente aqui? Bora fazer uma parceria com o CREF Clube. Aí, o cara não quis. Já não corta mais cabelo lá. Aí, vou em outro. Aí, vou lá, arrumo a parceria. O cara vai dar 10% de desconto. A gente coloca a logomarca dele no site do CREF. Então, a loja de suplemento, dá um suplemento para a gente, a gente faz um sorteio nas redes sociais. Ele dá desconto. qualquer profissional... podcast, aí seria o podcast. Não, mas qualquer pessoa que estiver nos assistindo, inclusive sem ser profissional, que tem uma empresa, que tenha... A gente tem parceria com advogado, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que dá desconto. A gente só não fez com o próprio profissional, não vou fazer com o profissional X, deixar os outros 17 mil, 900 de fora, e nem com academia. Porque, eventualmente, imagina eu estar fiscalizando, interditando um parceiro. A gente não fez nem com pessoa física e jurídica registrada no CREF, mas qualquer outra empresa. E pessoa física, como eu falei, psicólogo, contador, que dá desconto, seguro, enfim. Então, tem lá, hoje a gente tem mais de 200 parceiros e a gente quer ampliar. Que uma pessoa que esteja nos assistindo em Petrolina, em Araripina, em Arco Verde, tenha lá uma pizzaria, um lava-jato, sobrancelha, unha, enfim, que queira ser parceiro do CREF. Já tem um modelinho, ela só muda os dados dela lá e vou dar X por cento. Então, basicamente, é mudar os dados e o percentual que ela vai dar e a gente já divulga. Então, isso já é um modelo. Vou dar um exemplo meio específico. Às vezes, eu contrato com a rede de farmácia, que eu não vou dar o nome, mas, eu tenho uma filha, só o que eu economizo do ano de frauda com desconto do CREF, já paga mais do que a minha anuidade. Então, eu pago no instituto da minha anuidade, 300 e poucos reais. Só o que eu economizo em um estabelecimento comercial já é mais do que o que eu pago de anuidade. E eu estou dando um exemplo, eu poderia dar vários. Tem a meia entrada também, né? Meia entrada. A gente brigou por isso. De novo, a gente não tem poder de fiscalizar a questão da meia entrada, mas o que foi que a gente fez? Parceiro, Procon, vamos ali comigo, porque está tendo esse tipo de denúncia de que estabelecimento A, B ou C não está cumprindo. Fizemos uma operação grande com o Procon e um estabelecimento também grande, uma rede grande foi multada. Com 15 dias, sabemos que o estabelecimento pagou a multa e não está seguindo de novo. Procon, de novo. Aí, pá, outra multazinha maior. Então, de novo, eu não tenho o poder de fiscalizar cinema, não tenho o poder de multar cinema, mas através do diálogo, da parceria, um órgão nos ajudou para o cumprimento da lei. A lei hoje, ela não atende o bacharel. A lei da meia entrada é uma lei para o licenciado. E, de novo, graças ao CREF, todos os professores licenciados de matemática, de português, foram beneficiados. Quando eu assumi o CREF, a lei, a lei já existia, a lei de 2002, dizia que o professor da rede pública tinha direito à meia entrada. A gente começou a brigar, fomos na Assembleia Legislativa, falamos que mais de, são 49 deputados estaduais, falamos que mais, acredito que 25 ou 26, fomos no gabinete de todos, conversamos, dizendo, essa lei precisa mudar. Por que que o professor da rede privada não tem direito à meia entrada? E por que que o desempregado não tem direito à meia entrada? Em tese, era ele que precisaria mais, era o desempregado. O cara está desempregado, muitas vezes está perreado, às vezes até com problema de saúde mental. Então, ele precisa, sim, do lazer, ir para o cinema, enfim. Hoje é só para o cinema, não é isso? Hoje é toda atividade esportiva e cultural. Essa questão de meia entrada é bem complexa, porque eu faço stand-up, eu sou um pouquinho ligado com pessoas do meio artístico, e na verdade, muitas pessoas do meio artístico falam que a meia entrada é prejudicial, porque eles colocam um preço da inteira lá no alto, que a maioria das pessoas pagam meia entrada. aí é uma questão que vai muito mais além. Muitas pessoas pagam meia entrada, então acaba que algumas pessoas vão pagar a inteira e às vezes nem são as pessoas que mais precisam. Enfim. A gente tem algumas resistências que encontrou na próxima legislativa, foi nisso, ó, o que eu vou beneficiar o professor? O professor já recebe mais do que, por exemplo, com todo respeito, do que um gari, por exemplo. Então, tem essa própria discussão na própria assembleia legislativa, no sentido de que existem outras categorias que necessitariam mais do que o professor. Claro, a gente fez a defesa de que o professor precisa ser valorizado, reconhecido no Brasil para valorizar, enfim, a gente também procurou usar os argumentos. Se cada um tem a sua justificativa, o seu argumento e o debate é bom, o debate é esse. Falando com relação a esse salário que tu acabou de citar, tu falasse, uma das perguntas era, por exemplo, as taxas de academia, mas aí tu já falou que a parte de cima é uma coisa de investimento, de coisa privada, mas, enfim, com relação ao salário dos profissionais, tanto de licenciado quanto de bacharel e dos estagiários, como é isso? Porque a gente vai em busca do CREF para tentar regularizar isso ou ter alguma justiça ou até denunciar, estão colocando a hora-aula pela metade do preço que deveria ser em tal academia e tal, porque o profissional da educação física não tem, tipo, um salário mínimo, né? Tem gente que ganha R$11 a hora-aula, tem gente que ganha R$50. Como é? Vamos lá. A gente, recentemente, a Prefeitura também do Sertão do Estado, a gente notificou, abriu concurso na área de saúde pagando um salário mínimo para médico, desculpa, um salário mínimo para psicólogo, nutricionista, profissional de educação física, motorista, copa, enfim, coveiro, tudo um salário mínimo. Absurdo. e médico, R$9 mil. A gente mandou um ofício dizendo que deveria ter a equiparação de todas as profissões de saúde. Então, o nosso pedido era que todas as profissões de saúde recebessem a equiparação do médico. Não fomos nem respondidos. Mandamos para o Ministério Público. E aí, o Chápolis disse que não tem essa questão de piso para a nossa categoria. e a gente está acompanhando um pouco dessa briga da enfermagem. A questão que tramitou 20 anos no Congresso, foi aprovada, não tem verba, enfim, o STF está fazendo o que ele chamou de modulação dos efeitos, que seria a parte filosófica de... Vamos ver o arrumadinho que a gente pode fazer por aqui para... Eles já estão falando do piso regionalizado, porque o Brasil é muito grande, a relativização do piso ser só para público. Hoje, o professor licenciado tem o piso. Existe a lei do piso do magistério, mas ela é voltada para o público. É o que o STF está fazendo em relação à enfermagem, modulando os efeitos. Para dizer, vamos pagar só aqui para o público, porque no público a gente tem dinheiro de imposto, que a gente pode, como já está sendo feito, o governo federal está bancando alguns municípios para que eles consigam pagar o piso do enfermeiro. A lei do piso, a gente recentemente cobrou a governadora para que pague o piso e todas as 184 prefeituras aqui do estado de Pernambuco para também pagar o piso do público, do professor licenciado público, porque é o que a lei hoje prevê. Em relação ao professor da rede privada e ao bacharel, não existe hoje lei. Existe projeto de lei no âmbito estadual, existe a Assembleia Legislativa, está no site da gente, tem lá, está na rede social da gente, a gente teve uma reunião com o deputado do Anderson Florencio, ele apresentou o projeto de lei de âmbito estadual e no âmbito federal também está no Congresso Nacional a questão do projeto. Só que hoje existe uma discussão muito grande exatamente por conta dessa questão da enfermagem, da bronca que deu. Então, de que é um impacto muito grande na iniciativa privada de, por exemplo, a gente aqui em Pernambuco hoje tem diversas academias que você bota um piso de 5 mil reais que ela não consegue. eu estive também numa cidade do Sertão do Estado, conversei com o dono da academia, ele pediu apoio no CREF na divulgação de vaga de emprego. Eu estou tentando colocar, ele é formado em Educação Física Profissional, ele fez, eu fico aqui, eu estou sem dormir, eu abro a academia, fico aqui até fechar, porque não tem gente querendo trabalhar comigo, só que, de novo, ele querendo pagar um salário mínimo. Mas por que a academia dele não está dando para ele, ele fez, eu não consigo tirar 3 mil reais para mim enquanto dono. Então, se o lucro dele é 3 mil, como é que ele vai pagar 5 mil, 4 mil para um professor? Então, a gente tem muitas academias pequenas que não teriam condição de pagar. Pagar um piso que a gente acha que, sei lá, eu sempre falo, a gente vai defender um piso de quanto? 10 mil? Qual o impacto disso? Quantas academias podem pagar esse valor? O que seria justo? Enfim, então, tem toda uma discussão que precisa ser feita, a gente sugeriu que fosse feita a audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir. Traz o grande dono de uma rede, traz alguns professores do Agreste, da Zona da Mata, do Sartão. Vamos entender as diferenças já aqui no estado de Pernambuco para a gente tentar pensar num piso aí razoável. Em relação a estagiário, existe a lei do estágio que ela regula isso. O CREF fiscaliza se o estágio tem um contrato. Então, quando a gente chega na academia, a gente quer ver se o estagiário tem um termo de compromisso de estágio que tem que ser assinado pelo estudante, pelo local que está concedendo o estágio, no caso, eu estou dando exemplo, a academia e pela faculdade. Pela lei do estágio, a faculdade também precisa ir acompanhar, de novo, estou falando tudo aqui na teoria. Acompanhe esse estágio, vê se de fato o estagiário não está sendo feito com um mando de obra barato, ele sempre precisa da supervisão do profissional de educação física. Então, de novo, tudo que estou falando aqui é a teoria como deveria ser feito. O estagiário pode prescrever treino? Pode. Desde que o profissional ao final ele avalie, ok, pode dar para o aluno. Então, ele faz a orientação e aquela ficha tem a assinatura, a responsabilidade do profissional de educação física formado. Ele pode conduzir uma aula de dança, por exemplo? Pode. O profissional tem que estar lá olhando, supervisionando, porque o dono da aula é o profissional. O estagiário está no momento de prática para aprender. A gente está com, de novo, a teoria, o correto é isso, está com a supervisão de um profissional de educação física. então, a gente cobra se tem esse termo, porque se não tem esse termo, a gente entende que é o exercício legal da profissão. É o estagiário se passando para o professor. Quando tem o termo do contrato estágio, eu estou ratificando que ali, de fato, é um estágio. É tanto que eu firmei o compromisso, eu assinei. Aí, de novo, o professor precisou sair da academia. O que deve acontecer? Se não chegar o outro, fecha a academia. Em momento algum, o estagiário pode ficar responsável. O correto também seria o estagiário não aceitar isso. O professor saiu, eu vou sair também, eu não vou ficar responsável, porque, em último caso, acontecendo uma tragédia, ele é o responsável, já que ele ficou. Mas eu estou falando de novo, a lei, a lei do estágio, a lei federal, ela prevê tudo isso. Se ela é feita na prática, a gente, enquanto cidadão, precisa cobrar que seja feita. Quando o estagiário faz o trabalho e o profissional acaba desvalorizando o profissional em si, porque se eu posso contratar o estagiário, por que eu vou contratar o profissional pagando o salário? Enfim. Sim. Assim, a gente saindo um pouquinho das partes técnicas, porque, como tu falou, às vezes o cara fica de mão atada, porque precisa seguir aquele protocolo de denúncia ou de pegar em flagrante, mas assim, de opinião mesmo, é muito complicado, porque a gente vê que às vezes o profissional ele sai e o aluno é que tem que tomar conta ou até às vezes a própria academia para não pagar tantos profissionais botar um só e colocar vários estagiários e os estagiários são obrigados a fazer o trabalho do profissional e aí às vezes eles não denunciam nem contam porque precisa daquela bolsa de 400, de 600 reais por mês. Conheço muita gente, muita gente mesmo na graduação que matava e morria porque precisava daqueles 600 reais todo mês e fica nisso de a profissão da gente embolando ladeira abaixo porque alguns profissionais eles não levam isso a sério e deixam só os estagiários lá fazendo o trabalho todinho. Muitos estagiários mudam a sua visão durante o estágio de, cara, não vou esperar me formar mais não, se agora eu já estou fazendo o trabalho de um funcionário eu vou começar a pagar um personal por baixo e tal e tem alguns que se frustram e começam a desistir de ir para a academia ou de ir para outro setor e tal justamente por conta disso porque se sente meio que oprimido de ameaça de academia se denuncia a gente e no outro dia a gente bota você para fora eu já vi a academia de obrigar o estagiário aí no domingo ajudar a lavar a academia e se não fosse na segunda estava demitido e eu conheci gente que na segunda chegava lá não vou citar a academia porque eu não quero receber um processo agora de dizer que eu estou mentindo enfim na segunda-feira a pessoa já está lá assinando a demissão porque não foi no domingo ajudar a lavar a academia eu sei que o CREF precisa realmente de denúncia tudinho mas assim na tua opinião conversando assim do sentido de empresário no sentido de ser profissional de ética porque até na questão de a gente precisa de um salário mínimo independente se o empresário vai conseguir pagar ou não de ele só ter 3 mil de lucros ele está empresário é privado o público a gente sabe que tem aquela que ele vem mas no privado se eu quero investir se eu quero empreender eu tenho que ter dinheiro para fazer determinada coisa eu não vou abrir uma academia e dizer pô eu só tenho mil reais para pagar um profissional tem que ter um mínimo para a gente na tua opinião eu sei que no técnico tu explicasse aqui tem muita coisa que não dá veja algumas vezes é questão da desinformação então eu oriento as pessoas busquem seus direitos Ministério Público do Trabalho é quem regula essa questão então se ele tiver foto, vídeo, print ele pode se resguardar buscar a questão dos direitos dele e de fato pedir que os donos procurem trabalhar entender qual o papel do estágio que é muito bom quando você pega um estagiário você consegue formar ele preparar enquadrar ele ali nos objetivos da tua empresa saber a forma que tua empresa trabalha e depois ele pode estar ali te ajudando do que tu só aproveitar fazer uma mão de obra barata e cada vez você não consegue ter uma entrega de excelência para o teu aluno para o teu cliente que vai fidelizar que vai fazer que o teu negócio cresça é entender e a gente tem feito alguns cursos algumas capacitações nesse sentido de orientar a parte de gestão mesmo das academias a gente fez curso alguns exemplos liderança chefe foi para cá para a floresta da curso lá em floresta os cursos xadrez de voleibol então a gente tem feito capacitação no estado inteiro primeiro no sentido de buscar como eu falei o código de ética que está lá da atualização mas deixando claro a gente não é associação não é atividade finalística do conselho de estar oferecendo esses cursos mas a gente oferece e apoia diversos cursos então a gente tem ou oferecido ou apoiado cursos para que a gente tenha cada vez mais estudantes profissionais empresários gestores entendendo e tendo entrega de qualidade então acho que todo mundo precisa melhorar se ajustar o estagiário entender de fato o papel dele e de fato não dar personal por exemplo o profissional de fato orientar ajudar aquele estagiário o dono da academia entender o papel de cada um enfim acho que quando a gente começa a fazer isso o negócio tende a crescer e os profissionais também os estudantes também eu acho que também tem tanto do próprio estudante e formado da educação física quanto da população entender a importância que a educação física tem porque a gente como tu citou aí do concurso público ou foi de alguma privada que todas as profissões eram salário mínimo e medicina era nove mil reais cara eu acho pra mim a educação física é tão importante quanto a medicina se não for mais porque a gente trabalha na prevenção se a gente não tem nada de incentivo pra prevenção claro que todo mundo vai ficar doente e depois vai precisar de um médico se todo mundo tivesse a prática de exercício físico fizesse atividade física tivesse suas doenças controladas e não precisassem de medicação fizesse uma alimentação balanceada com certeza a gente ia ter um número absurdamente menor de pessoas doentes enfermas indo direto pra médico pra tratar uma coisa que se ela estivesse fazendo exercício físico ela não teria a importância da educação física ela vai muito além e tanto a população no geral quanto muitas pessoas dentro da própria educação física elas não compreendem o quão importante a gente é o nível tem muitas pessoas que falam tu não tá sendo muito otimista em falar que a educação física é tão quanto medicina não pô a gente tem uma importância muito grande não vou dizer que não vou comparar a questão de grade de estudo de ensino medicina estuda muito mais coisas relacionadas a fisiologia enfim de saúde e a gente estuda mais também a área esportiva e tal treinamento mas a gente é muito importante extremamente importante pra toda a população com relação a nossa área e é justamente isso que deveria ser valorizado eu acho que no momento que todo mundo compreender isso eu acho que de fato a gente vai ter uma valorização muito maior com relação a salário com relação a contratação com relação a regulamentação com tudo tudo vai fluir mais fácil leis vão ser mais mais fácil aprovadas pra favorecer o profissional tudo iria muito mais fácil só sobre isso só pra falar mais um pouquinho sobre isso tem um cara chamado Peter Ati é um médico uma das maiores autoridades do mundo em questão de saúde e longevidade ele rasga a fala dele em relação ao exercício com que não tem nenhuma variável que tenha maior relação com longevidade do que as relacionadas ao exercício quando tu pega o quartil mais baixo quartil mais alto em questão de o grupo mas que tem maior nível de VO2 pro mais baixo a chance de mortalidade do que tem maior VO2 é 300% a menos do que tem mais baixo força a mesma coisa quando tu vai fazer um exame bioquímico nenhuma chega nem perto de umas variáveis relacionadas tipo VO2 e massa muscular então assim o exercício devia ser altamente valorizado e ainda por questões econômicas até porque você acaba gastando menos com prevenção do que com de forma reativa com medicamentos e com várias uma pessoa internada uma pessoa diabética gasta quanto? uma pessoa que faz exercício ela tem um custo menor acho que devia ter parceria com planos de saúde tem alguns planos que já fazem isso já dão desconto tem alguns planos eu já tinha visto que dá eu tinha uma época que não podia porque seria alguma coisa na lei é você participa do grupo de corrida você já ganha desconto agora você tem que participar x vezes na semana desse grupo de corrida enfim que começa a dar alguns benefícios pra quem está trabalhando exatamente essa promoção porque eles na iniciativa privada já o público sabe também mas é preciso também um efeito cultural da gente enquanto professora de educação física está mostrando o quanto a gente é importante matematicamente todo mundo sabe que é muito mais barato investir mais caro investir na alta complexidade máquina de hospital muito mais caro do que investir criando o programa academia da cidade academia da saúde essa academia de Recife que tem aqui então esses programas são muito mais baratos o que a gente precisa também mostrar o quanto que a gente precisa investir na educação física escolar já nos anos iniciais na educação infantil por exemplo existe municípios que a educação física ela é cumprida a LDB diz que tem que ter educação física aí alguns municípios por exemplo disponibiliza mas de maneira teórica como é que você vai ter uma sociedade você vai formar jovens e adultos ativos se lá atrás você não estimulou a aula de educação física que ele teve foi teórica porque você não tem estrutura você não tem quadra você cumpre a LDB botando a educação física mas de maneira teórica então aí começa aí depois você vai para tempo de tela enfim diversos outros problemas verticalização hoje a gente tem um problema no Brasil é muito prédio todo mundo que tem uma rua que era que não tinha calçamento a sociedade pede que calce você tira o jovem ali que poderia estar jogando futebol brincando e queimado fazendo atividade prática lúdica ele vai para dentro de casa fazer o que? tempo de tela então assim é também modelo de cidade que a gente está construindo os espaços públicos espaços urbanos as aulas de educação física na escola a gente precisa de escola muito mais atrativa enfim então as discussões aqui a gente ficaria aqui mais um dia de podcast é falar de cultura de transmitir educação física são horas são horas e horas se a gente for tratar só de benefício com base em artigos seriam horas aqui mas também tem por exemplo as modalidades esportivas foi uma das perguntas também que a gente recebeu muito lá no Instagram e que a gente também já debateu muito aqui no podcast com relação a poder ou não ser professor em determinada modalidade eu sei que no judô tem um tipo de regulamentação diferente porque se eu for graduado no judô eu posso dar aula só da modalidade quando entra treinamento físico preparação física também lembrei de tudo agora foi uma resposta dessa alguém me marcou marcou o crefe foi eu que marquei foi eu que respondi foi foi tu foi eu que respondi o engraçado que eu entrei pelo meu Instagram e botei e aí crefe tá certo aí o crefe respondeu não o menino tá certo só que o menino era eu também eu acho que pensaram que eram duas pessoas diferentes foi isso mesmo exatamente isso eu lembro que eu respondi o rapaz de barba de barba e camisa tá certo mas é porque é uma visão que eu defendo muito e eu que eu vejo para todas as áreas da educação física também porque a Felipe falou que para uma modalidade nova crescer do nada assim se fosse essas barreiras de regulamentação seria extremamente difícil eu concordo até a partir de onde o crefe começa a regulamentar aquela modalidade ou não entender se porque por exemplo o beisebol tá começando recente por exemplo aqui em Recife tem uma pessoa do beisebol perguntou como é que a gente faz para ter uma proximidade maior com o crefe a modalidade da gente com eles para entender como é que funciona e para até regulamentar lá na frente para crescer como é feito isso porque nas lutas teve a briga briga no sentido de debate foi judicial mesmo judicial mesmo essa decisão é do STJ para tentar resolver isso até em academia porque se a academia for só de lutas não paga a pessoa jurídica o crefe se tiver equipamento físico lá tudinho já começa a entrar nessa categoria acho que é bem interessante isso de debater porque o pessoal não entende vamos lá o crefe lá atrás fiscalizava lutas também havia o entendimento de que para dar aula de judô de karatê de qualquer luta e dança também você tinha que ter o resisto no conselho e aí foi primeiro grau segundo grau do judiciário chegou no STJ o Superior Tribunal da Justiça decidiu que para você dar aula de dança e luta você não precisaria do resisto no crefe para dar aula de frevo de samba de jiu-jitsu de judô de karatê de novo a parte técnica e tática aí eu vou dar o meu exemplo eu fiz karatê minha vida toda sou faixa preta e também sou formado em educação física a minha aula de karatê ela pode ter também questões de preparação física José que é faixa preta de karatê ele pode dar aula dele de karatê parte técnica e parte tática normal não pode fazer preparação física e aí tá que muitas vezes às vezes confunde deixa eu te perguntar do exemplo prático para eu entender eu posso fazer sei lá no jiu-jitsu um treino lá das técnicas mas eu posso fazer uma flexão posso colocar o cara para fazer uma flexão não é uma linha muito tênue eu vou tentar ser mais às vezes você tira ali 10 15 minutos para fazer meio que um treino funcional porque o lutador precisa também dessa preparação física o ideal é que fosse feita só a parte de jiu-jitsu só de karatê só de judô e no outro momento ele fizesse a preparação física beleza só que às vezes o professor ele quer fazer durante o seu treino ele pode se ele for formar educação física registrado no CREF ele pode no meio do treino fazer meio que um circuito ali de funcional e tal então se ele é é bem tênue é bem tênue porque é isso falando aí muita gente ah o aquecimento pô que negócio rápido o aquecimento rápido vai faz e a parte técnica e tática mantém normal o que não pode é de novo é como a gente já recebeu denúncia um aulão mandaram pra gente um link um aulão de jiu-jitsu e a defesa do cara foi mas porque eu tinha visto um aulão de fulano mas fulano é formado então às vezes o cara não sabe ele viu a aula de José sei lá cristiano é do judô ele viu a aula de cristiano só que cristiano é um professor de judô que também é formado em educação física então a aula dele vai poder fazer isso aí o cara não parar viu a aula dele gostou daqui a pouco chega o crefe papai eu tô imitando mas o fulano lá tem crefe tá entendendo então é uma linha tendo a gente agora tá tentando fazer aproximação teve uma audiência pública que a gente provocou a gente enquanto crefe pela primeira vez aqui na história de Pernambuco a gente fez audiência pública pra debater o esporte de Pernambuco a gente cobrou mais orçamento e a gente fez audiência pública tinha gente de skate lá apareceu e disse ó eu quero me aproximar do crefe a bolsa atleta por exemplo bolsa técnico só pode receber técnico com resisto no crefe então houve gente box por exemplo ah eu vou judicializar porque eu pra dar aula de box eu quero que o judiciário tenha entendido ó você pode dar aula de box pode continuar dando aula de box mas pra ter a bolsa técnico você precisa de resisto no crefe uma coisa não exclui a outra você continua dando aula de box pra ter a bolsa técnico resiste no crefe então se forme estude e continue dando aula de box com resisto no crefe você tem direito a bolsa técnico então no skate por exemplo eles ainda da dificuldade de ter gente formada em educação física pra dar aula de skate no beisebol deve ter o mesmo problema agora esportes novos eu tô na olimpíada break dance surf são só alguns esportes não vou dizer novos mas tô dizendo novos ponto de vista de olimpíada de estar na grande mídia que as vezes não tem de fato muitos profissionais de educação física capacitados habilitados pra dar aquilo ali o que a gente tem tentado fazer é levar essa pessoa pra dentro da universidade fazer curso de extensão capacitação despertar interesse dos estudantes pra ele começar a entender porque meu amigo o cara entra num negócio desse ele vai se dar bem vai ganhar dinheiro primeiro lei de incentivo ao esporte ele vai conseguir captar recursos seja estadual seja federal ele vai ser um dos pouquíssimos uma das pouquíssimas pessoas que vão estar à frente daquela ali bolsa técnico vai cair tudo no colo dele eu agora mesmo fui selecionado no curso do COB o CAGE o curso avançado de gestão esportiva o seu único pernambucano na turma primeira vez o conselho vai ter algum representante todo o sistema com o FFCREF então é educação física entrando também junto às organizações esportivas as mais diversas seja de basquete de beisebol de tudo a gente precisa cada vez mais dos profissionais de educação física ocupando esses espaços e também na gestão das federações das secretarias municipais a gente tem muita secretaria municipal que está sendo comandada por ex-atleta o prefeito muitas vezes não entende pega um ex-jogador a gente tem aqui município que ah o cara jogou no Unibol vocês são mais novos talvez não conhece foi um time futebol que tem aqui em Pernambuco Unibol Nunca vou falar não eu não sou tão jovem assim não mas não conheço não aí o cara jogou no Unibol aí o cara hoje é secretário municipal de esportes mas com todo respeito ele não tem nenhum ensino médio ele está tomando conta do esporte do município então esses espaços secretaria de saúde secretaria de educação secretaria de esportes o profissional de educação física precisa ocupar estar nos conselhos municipais participar das conferências para cobrar começar a colocar educação física colocar o profissional de educação física na educação na saúde nas diversas políticas públicas transversais para a gente estar ocupando espaço isso não seria também exercício legal da profissão não porque se eu estou lá para cuidar dos esportes das modalidades e não sou nem da área não porque é um cargo de confiança a gente tem advogado ocupando secretaria de saúde enfim é outra guerra a se ganhar ainda mas assim essa parte é muito política o que eu acho que a gente precisa a gente hoje tem o secretário executivo de esportes aqui do estado de Pernambuco Luciano Leonidio como profissional de educação física é muito bom a gente precisa que outros municípios também comecem a investir agora de novo não é simplesmente colocar um profissional de educação física numa secretaria de esportes ou numa secretaria de educação ou numa secretaria de saúde que vai ser sucesso não a gente precisa que as pessoas também estudem se capacitem tendo de gestão de gestão pública para estar ocupando esses espaços mas de novo é uma área que a gente precisa ocupar quando a gente debateu esse assunto a gente estava falando por exemplo a gente estava falando com um rapaz do Beach Tennis aqui o Beach Tennis surgiu aqui em Recife hoje é um esporte que muita gente pratica lá em Boa Viagem em outras praias prainhas privadas ele surgiu porque muitas pessoas que não eram profissionais de educação física começaram a dar aula eu nem cristiano nem ninguém em universidade nenhum viu na universidade nada sobre Beach Tennis ninguém é um espaço novo que a gente precisa começar a ocupar não sem dúvida nenhuma mas pra surgir aquele esporte precisam as pessoas de fora da nossa área porque assim quando eu penso eu tenho um pensamento um pouquinho mais liberal nesse sentido assim de menos regulamentação vai acabar copiar modelos que funcionaram melhor não sei se melhor ou pior enfim tá falando que eu esqueci tu falou do Beach Tennis então o Beach Tennis ele surgiu disso quanto maior o esporte tá novo tu não tem profissionais novos profissional de educação física que sabe ensinar aquilo ele só surgiu como uma modalidade cresceu como tá porque teve uns caras que vieram lá do Rio de Janeiro trouxeram pra cá e começaram a ensinar sem ter formação em educação física depois que o esporte ficou mais estruturado apareceram os profissionais de educação física e entraram aí então aí é uma questão de sei lá porque meu objetivo principal não tem não tem uma data de vigência a partir de hoje a gente vai fiscalizar o beisebol a partir de hoje só então não tem um em tese a atividade física a preparação física ela é sempre do profissional de educação física até a lei geral do esporte já tá bem polêmica ela foi aprovada recentemente tem lá artigo 75 falando da questão do ex-atleta um ponto bem polêmico não sei quando quando esse podcast vai falar mas enfim a ministra tá meio que ameaçada de cair não sei se ainda tá a ministra hoje quando for lançado mas enfim qual a data de hoje? hoje é 13 é 13 13 de julho antes a gente começou o podcast ela estava com ministra mas enfim um dos motivos foi esse ela é ex-atleta e houve uma tentativa de dar esses espaço ao ex-atleta então hoje pela lei geral do esporte a pessoa que estudou que praticou 3 anos consecutivos ou 5 alternados de determinada modalidade esportiva fazendo um curso da sua confederação ela teria direito a dar aula daquela modalidade então por exemplo que eu fico até brincando minha filha começou a fazer ginástica com 4 ela tem 6 ano que vem ela já pode ser professora de ginástica então existem essas discussões que a gente precisa ter também e ela vai poder dar aula onde? no alto rendimento ou iniciação eu estou dando um exemplo mas qualquer pessoa então eu não acredito que só o fato de ter sido ex-atleta o garante que vai ser um bom formador ele provavelmente não entende de idade que ele pode reproduzir aquele treinamento de alto rendimento que ele teve mas não já teve o curso? não ia ter um curso a mais? então a ideia e como esse curso vai ser feito? não diz teria que ter também uma regulamentação de carga horária de disciplinas que hoje não tem comparando com outros países modelos de regulamentação assim tem algum que tu acha que seja poxa que tu estudou parou e diz assim poxa o modelo desse país é massa vamos tentar copiar para cá porque a gente é um país um pouquinho atrasado e às vezes é fácil conseguir coisa ser um país bom é só copiar o que funciona às vezes são realidades diferentes também são realidades diferentes tipo China Cuba é um tipo de modelo você identifica lá um menino brigando no meio da rua esse menino é bom vai lá para fazer boxe aí leva ele lá para Havana e ele vai para o centro olímpico e ele vai se desenvolver então dificilmente ele não vai ficar bom ele vai reproduzir aquilo por muito tempo mas isso aí não conta não estou dando alguns alguns exemplos aí tem modelos por exemplo nos Estados Unidos a iniciativa privada investe muito no alto rendimento aqui no Brasil ainda hoje 98% do recurso no esporte brasileiro é iniciativa pública você tem as confederações bancando hoje Bolsa Atleta Bolsa Polo das Forças Armadas colocando muita gente dentro das Forças Armadas com a maneira de receber um salário de militar mas é uma maneira também de você fortalecer a questão do esporte botar ele como militar então a gente tem um modelo hoje que o público financia tudo quase tudo 98% você vai para o modelo norte-americano no comitê lá o olímpico deles não tem dinheiro público agora eles investem mais na base então você tem diversas piscinas lá nos Estados Unidos que é consorção aquário então o treinador anda do lado da piscina aqui todas a gente olha de cima lá os caras conseguem olhar de lado enfim já é uma vantagem enfim equipamentos públicos a gente precisa investir cada vez mais pista de atletismo piscina vou dar exemplo aqui de Pernambuco a gente não consegue fazer grandes eventos trazer um campeonato internacional para Caruaru para Garanhuns Parco Verde então a gente precisa de pista de atletismo de piscina fortalecer e eu vejo não estou criticando o governo Abel eu estou falando que culturalmente o Brasil de certa forma é assim não é problema só de Pernambuco é um problema estrutural você vai ver quantas quadras cobertas tem no Brasil sou da rede pública sou da rede pública de Jaboatão sou do estado não tem quantidade suficiente já fiz perícia em Jaboatão porque estou com mancha de sol o médico diz ou tu vai continuando o sol ou tu pede desoneração porque não tem não tem quadra para ir não tem colégio com quadra coberta para ir então é um problema estrutural então a gente tem esse modelo aqui no Brasil de academia tem que ter profissional na educação física pouquíssimos países no mundo para não dizer nenhum que eu conheça tem esse modelo da obrigatoriedade então é um modelo bom para a gente que eu entendo que é bom para o profissional na educação física e para a sociedade que garante que tenha no mínimo um profissional ali que vá atender mas Estados Unidos e outros países tem local que não tem professor você falou é liberal o cidadão tem o direito de treinar na academia que não tem professor se eu quiser eu vou para a academia que tem professor provavelmente ela vai ser mais cara mas eu tenho essa liberdade de poder escolher se eu quero academia com professor sem professor sim tem diversos modelos na Alemanha por exemplo o ex-secretário do esporte e alto rendimento no governo passado no governo federal era um ex-jogador de vôlei Bruno jogou vôlei olimpíada vôlei não handebol olimpíada jogou na Alemanha e ele vai lá e faz um curso que é o que a gente meio que está tentando reproduzir aqui de formação que seria na UEFA aqui a CBF tem alguns cursos que são caríssimos também e vai ter algumas formações categoria A B C e ali vai te deixar dizendo você pode trabalhar nessa categoria nessa nessa talvez a gente precise como regulamentar isso duração de curso quais disciplinas quem vai dar essas disciplinas então por enquanto é uma coisa muito nova a legislação do esporte tramitou aí oito anos e não foi feito na minha opinião o debate aprofundado que deveria ter sido feito especialmente nisso saiu da Câmara dos Deputados por exemplo da Autoria Relatoria de Felipe Carreiras um deputado federal de Pernambuco a questão da obrigatoriedade de três aulas de educação física em toda a educação básica chegou no Senado o Senado retirou e colocou essa questão do ex-atleta então no meu entendimento era muito melhor o texto que saiu da Câmara dos Deputados prevendo por exemplo essa questão das três aulas e sem entrar no mérito da discussão do ex-atleta que eu não estou dizendo que não precise a gente pode fazer deve fazer essa discussão como estou te falando existem outros modelos que funcionam mas que é diferente que existe se funciona ou não a gente também precisa discutir em termos de resultado até você tem resultado mas eu entendo e é meu pensamento hoje é de que uma criança precisa de 10, 12 anos ela precisa do professor de educação física que pode não ser não ter sido um ex-atleta tão bom quanto aquele que disputou a Olimpíada acho que provavelmente do ponto de vista pedagógico do ponto de vista didático ele consegue desenvolver melhor uma aula envolver melhor que a gente tem inclusive hoje na escola o menino lá o gordinho o deficiente eu estou sendo de certa forma até preconceituoso mas ele é excluído então isso que muitas vezes é um professor formado você imagina uma pessoa que competiu no alto rendimento o tempo todo exclusão do mais ou menos fica fora ele tem que estar sempre no topo se ele não está no topo ele já vai para o banco de reserva se ele piorar um pouquinho não é nem convocado então ele provavelmente ele vai reproduzir isso e é que a gente pensa também aí voltando para a questão de saúde para a gente ter uma população mais ativa menos sedentária é de que essas crianças hoje elas se movimentem se mexam pode não ser atleta mas ela futuramente vai jogar um handebol de final de semana e aí de novo não só o final de semana porque é ruim mas 150 minutos por semana fazendo um handebol 3, 4 vezes por semana tendo aderência adesão enfim então são modelos que a gente precisa discutir eu posso até ter resultado na Olimpíada nesse modelo de você pegar o ex-atleta aqui e fazer com que ele mais do ponto de vista de saúde da população saúde física saúde mental como é que está são discussões que eu não tenho esses dados mas se a gente quiser fazer uma discussão aprofundada vamos começar a estudar trazer pessoas que de fato entendam que eu também estou eu tenho uma visão passando no sentido do que eu leio eu nunca estive na Alemanha nunca estudei não sou um pesquisador não sou um pesquisador dos Estados Unidos eu já vi matéria seja em Globo Esporte Esporte Espetacular li enfim então mas vamos trazer gente que de fato esteve que conhece e vai trazer dados vai trazer número para a gente ter uma posição eu sinto falta eu sinto muito falta disso na política porque na política a gente vê pessoas que não sabem sabem pouco sobre muita coisa ou não sabem nada fazendo decisões que deveriam ser técnicas enquanto porque às vezes sai um projeto que vem um técnico de educação física de economia ou sei lá qualquer outra área ele faz o projeto lá dentro das normas técnicas dele aí vai para um cara de cara que não sabe muita coisa sobre aquilo e eles alteram aquilo e ficam a cargo deles é justamente isso que deveriam ser votados por técnicos se você botou uma medida de educação física da área da educação física ela deveria ser votada por profissionais de educação física e não por políticos mas é isso aí porque acho que ele me olhou com a cara porque do direito a democracia não sei o que o direito não mas é isso mesmo a gente infelizmente e esse problema é no Brasil todo 5 mil municípios imagina o que tem de lei aí municipal tratando de tudo que você possa imaginar no congresso que já é digamos um grupo mais seletivo são só 513 já sai um bocado de coisa complicada imagina em lei municipal estadual se tratando de iniciar no esporte como a gente falou do beat tênis ou do beisebol até se torna razoável o pensamento da pessoa se torna tranquilo no sentido de beleza vamos ver quem é ex-atleta para tentar levar para a formação e tal mas quando a gente se trata quando se trata de uma coisa que já está instaurada que já tem profissional por exemplo dentro das escolas já tem tudo ali tem o profissional que pode que tem condições de dar aula formação o suficiente para aquilo eu queria entender como é o pensamento dessas pessoas que nem são técnicos na área da gente para dizer que não prefere colocar três aulas por semana mas prefere pegar um ex-atleta para dar aula no lugar aí é mais complicado de entender porque qual é a linha de raciocínio tem alguém que já é formado e que tem capacidade para dar aquela aula só vamos ampliar a quantidade de aulas não vamos pegar alguém que é ex-atleta e vamos colocar lá quando eles vetaram foi no sentido dizer não você botar três a educação física é muito fácil você não disse de onde vai tirar então a gente precisa discutir melhor isso deixa isso para discutir depois aí eu digo agora o ex-atleta com todo respeito não teve essa discussão vamos discutir isso depois foi tira as três aulas de educação física e depois não é que eles disseram isso nunca vai acontecer essa discussão pode ser depois porque vai tirar o que? vai tirar matemática? vai tirar português? não a gente precisa investir nisso e eu não estou sendo dizendo que estou surcontra matemática português nada só estou tentando dizer mais ou menos qual foi a linha de raciocínio mas nessa questão do ex-atleta por exemplo eles não disseram vamos deixar isso para depois vamos discutir isso depois ele simplesmente foi aprovado e o presidente embora tenha vetado mais de 100 artigos ele não vetou esse artigo 75 e assim o curso de a aula de educação física em si é cara na escola porque ela tem o custo da estrutura é então muitos prefeitos reclamam disso de de que é uma disciplina muito cara praticamente todas as outras são iguais você precisa de um quadro precisa de um pincel precisa de um professor na educação física em regra o ideal é que você de fato tenha toda essa estrutura de quadra de material um material diferente que precisa ser reposto assim como o pincel você repõe mas a bola é um material mais caro você precisa de mais quantidade às vezes mais diversidade uma bola de basquete uma bola de handebol enfim e mas esse país tem muito dinheiro que muitas vezes ele precisa chegar e assim se o professor consegue dar uma aula por semana de educação física por turma na escola com a estrutura que eles têm com relação a grade de horário tem como colocar mais aula de educação física não tem como dizer que tem muita aula de matemática de biologia que não vai dar para encaixar não dá velho dá para encaixar mais aula de educação física mas eu acho que falta a ideia a ideia da importância da educação física porque você vai para a escola para ficar mais sei lá aprender mais coisas só que o exercício ajuda também no cognitivo tem milhões de estudos que mostram isso que o exercício ajuda no cognitivo na questão de vida a pessoa aprende muito no esporte na saúde então você vai gastar x na doença na saúde e na doença também quem já está doente consegue também tratar depende da forma que você conduz você conduz uma aula que por exemplo o menino vai ter que jogar com a menina que a menina vai ter que tocar na bola para que o gol seja efetivado que você vai começar a adaptar regras eles vão ter que criar uma regra então já vai pensar em como adaptar uma regra e seguir a regra que eles vão ter que seguir a regra que eles criaram e que mais à frente a gente enquanto adulto vai ter que seguir uma regra que alguém criou que pode ser eu também que eu posso ser deputado enfim então um monte de coisa que vai ser útil tem a questão física tem mas tem a questão de social e você conviver com o diferente que hoje eu posso ser melhor do que você no basquete mas no atletismo você é melhor enfim e que eu vou precisar de você para ganhar aquele jogo enfim estratégia meu amigo é como a gente também precisa vender a nossa disciplina conversar com o gestor de escola conversar com os pais a gente está presente nessas discussões que tem pai que é contra a educação física meu filho chega todo suave mela roupa não sei o que como você vende a então na reunião de pais o professor de educação física tem que estar lá quando vem uma fala dessa você explica você rebate no bom sentido você com argumentos então é de novo a gente precisa ocupar muito mais espaço para ter muito mais entrada a gente digamos está no caminho o passo ainda está lento mas precisa só era o passo mas eu diria assim que pelo menos a gente já está no trilho não está na velocidade nem no destino que a gente mas a gente vai chegar se Deus quiser a gente chega e vai ser muito perfeito mas a tendência é melhorar mesmo a cada tempo que se passa a gente vai melhorando com relação ao conhecimento com a nossa área o Felipe já citou aqui algumas vezes e assim a educação física ela começou como um alto rendimento por exemplo buscando atletas ou se não preparação física hoje em dia a gente está mais voltado à saúde e aí a importância também vem aumentando ao longo do tempo durante a pandemia teve um grande um grande boom de exercício físico é importante para manter a saúde ou para quando tiver alguma doença ter uma gravidade menor então eu consigo visualizar que a profissão da gente a área da gente ela tem muito a evoluir e está conseguindo ir apesar de pouquinho às vezes mas vai conseguir vai conseguir eu acho que é questão de tempo até com questão de regulamentação o CREF é novo ainda tem o que 25 anos o sistema tem 25 anos foi criado em 1º de setembro de 98 que é exatamente o dia do profissional de educação física aqui em Pernambuco a gente criou através de lei municipal estadual a semana do profissional de educação física exatamente para ter uma semana de discussão exatamente de quanta gente precisa ocupar espaço a gente tem mostrado você quer ter turismo precisa trazer grandes eventos para cá movimento de economia turismo não é só turismo que está levando para Porto de Galinha tem um turismo na parte de esportes que precisa ser explorado precisa ser explorado educação física tem que estar na ressocialização tem que estar política de juventude lazer fazer lazer ativo então você faz ciclovio você faz ciclofasto não é querendo defender mas houve uma iniciativa aqui em Recife que precisa ser expandida para outras cidades e não só no final de semana que é lazer ativo é importante mas também plano de mobilidade de calçada de ciclovia de ciclofasto enfim a gente pensar na atividade física no profissional de educação física nas diversas políticas públicas fala para mim as mídias que vocês têm o arroba do Cref lá no Youtube como é se a gente quiser faz a divulgação se a gente quiser buscar informações tudo em um tá o site da gente é o Cref 12PE tudo é o Cref 12PE porque cada Cref foi sendo criado Cref 1 Rio de Janeiro Cref 2 Rio Grande do Sul enfim a gente foi o 12º a ser criado ficamos Cref 12 tudo Cref 12PE Instagram Facebook Twitter site enfim Threads ainda não tem é mais uma rede social mas a gente tem todas essas plataformas tem muita informação acompanha manda sugestão crítica a gente está abertíssimo a diálogo a tirar dúvidas esclarecer tem o Crefcast agora também tem o Crefcast que a gente grava coloca no nosso Youtube e a gente faz uns cortes e coloca no Instagram no Facebook então tem muito conteúdo tem aula gravada a gente fez um meio que um preparatório para o concurso que teve da Secretaria da Educação do Pernambuco a gente gravou com alguns professores então tinha conteúdo que estava previsto na edital a gente pegou os principais e gravou lá uns vídeos fazia ao vivo e depois deixava salvo no Youtube então enfim tem conteúdo acompanha os cursos as capacitações acho que tem muita informação bacana relevante que tem mostrado esse trabalho que a gente tem feito a gente é o único conselho profissional no Brasil que utiliza drone e câmera a Polícia Militar aqui do Estado de Pernambuco está em fase de teste a questão das câmeras a gente desde o início do ano está utilizando essas câmeras então tudo toda a ação que os nossos fiscais vão orientar vão fiscalizar está sendo filmada é segurança para o fiscal e segurança também para o cidadão eventualmente ele disser que o fiscal A, B ou C agiu com abuso de autoridade a gente tem acesso a essas filmagens e pode verificar se houve abuso de qualquer dos lados para as pessoas claro, todas seja o fiscal seja o cidadão responder por aquilo que ele fez de maneira errada a gente utiliza drone também um drone equipamento muito massa a gente teve uma cidade na região metropolitana a telha estava ameaçada de cair numa quadra a gente com drone foi lá filmou mandando para a prefeitura a prefeitura não respondeu a gente a gente mandou para o Ministério Público mandou para o Corpo de Bombeiros o Ministério Público pediu intervenção a quadra foi interditada e dado o prazo para regularização aí acham que a gente ah, porque é amigo do ex-prefeito a gente o CREF não defende partido A, B ou C a gente tinha um problema não era porque a gente era amigo do ex-prefeito porque assim o discurso mais fácil para o gestor é querer gerar essa questão política sei que o problema foi resolvido então professor aluno sociedade foi protegida então a gente passa na cidade identifica que a ciclovia academia da saúde está com problema a gente manda esse tipo de filmagem para as autoridades para que resolvam não pode simplesmente interditar uma quadra mas a gente manda para que o órgão responsável possa tentar resolver a gente pegou um ex-legal na praia toda vez que a gente chegava o cara corria aí ele deixava o material dele lá a gente pegou foi com o drone ele correu o drone correu atrás dele venceu pegou bem o rosto dele a gente pegou as imagens mandando para o Polícia Civil que a gente não conseguia nunca conseguia pegar o cara mas com o drone eu pegava o material dele e levava eu queria ver quer dizer que a gente furtou mas enfim aí a gente não conseguia pegar mas pegamos ele com o drone então assim a gente tem procurado investir em tecnologia hoje a pessoa consegue resolver absolutamente tudo sem sair de casa tudo ele resolve pelo site pelo aplicativo com seis meses a gente criou um aplicativo hoje você tem a CIP digital se quiser usar a CIP você usa e também tem a digital e com seis meses a gente já colocou isso à disposição das pessoas físicas e jurídicas esse aplicativo do CREF hoje ele renova a carteira dele ele tem uma academia ele se resista renova faz tudo pega certidão tudo pelo site tem o CREF 24 horas todas as certidões disponíveis online vamos passar aqui também o prêmio transparência o conselho profissional do Brasil existem mais de 600 conselhos profissionais engenharia enfim todas as profissões regulamentadas são mais de 600 e a gente ganhou o prêmio com o conselho mais transparente do Brasil tudo a gente coloca no site rede social todo mês a gente bota números do atendimento à fiscalização engajamento baixíssimo mas a gente continua prestando conta daquilo ali algumas ações de fiscalização quando prende aí dá uma visualização massa esse de que a gente faz digamos uma prestação de conta esse mês fiscalizamos tanto a gente a gente mantém mesmo que não dê engajamento mas a gente mantém mês a mês prestando conta de tudo que foi feito e a utilização das tecnologias para conseguir fomentar ainda mais a informação tanto do que é o Cref de como é que o Cref age como também da nossa área é importantíssimo tem aí essas redes que tu falou quem quiser ir também deixei aberto aqui também se quiser fazer parceria alguma coisa sempre que tiver está aberto aqui o contato para a gente dialogar de a gente conversar diversos temas pode ser você pode ser outra pessoa representante lá do Cref e a gente vai conversando sobre as temáticas recentes tem as intervenções tem sempre a mídia que está em cima então eu acho importantíssimo a gente abordar o que está acontecendo e conversar para explicar como é o ocorrido de fato e não a gente ver só o trechozinho da manchete lá dizendo o Cref fez tal coisa isso é um absurdo acho interessante por isso que tu veio aqui hoje tu explicou como é eu sei que tu já está farta de explicar pô o Cref é isso o Cref faz isso mas é importante e tu mesmo já falou fique tranquilo fique tranquilo Cris que é importante falar isso mesmo que seja direto porque quanto mais a gente disseminar informação melhor para a população então só te agradecer por ter vindo aqui por conversar com a gente por tirar essas dúvidas fica aí aberto o link para a gente conversar sempre tem as suas redes sociais queres falar mais alguma coisa divulgar mais alguma coisa só agradecer acho que é uma oportunidade massa da gente estar conversando tirando dúvidas a gente tem procurado estar em todo tipo de comunicação seja rádio televisão jornal a gente sabe que os públicos são diversos são diferenciados a gente hoje certamente atingiu um público que provavelmente a gente não atingiu por exemplo quando foi na rádio X ou Y então são públicos diferentes que precisam dessas informações a gente está sempre aberto a esclarecer tirar dúvida cada vez mais fortalecer a educação física colocando ela num papel que ela merece que eu tenho certeza que todo mundo acredita de verdade num papel relevante da educação física e contem comigo se tem meu zap se não for pix a gente resolve pronto a gente vai mantendo esse link aí a gente vai conversando sempre e com certeza esses milhões e milhões de pessoas que estão assistindo aí agora receberam essas mensagens agora essas dúvidas esclarecidas lembrando de dar aquele like não dá like não pra ter milhões e milhões pra ter milhões de vídeos dá nos dois nos dois não precisa dar like não compartilha e se inscreve no canal dá dislike que o Cristiano tá muito desolido mas é isso Lúcio muito obrigado muito obrigado a vocês que assistiram até agora espero que a gente tenha conseguido transmitir uma informação legal e até a próxima galera pesou? valeu tchau tchau